O que é o Campeonato de Portugal? Esta é uma organização da Federação Portuguesa de Atletismo, em conjunto com o Município de Pombal e a Associação Distrital de Atletismo de Leiria. E que grande campeonato e que grande fim de semana temos à nossa frente. É um campeonato importantíssimo para vários nomes do atletismo português, que também tem estado nos últimos tempos e nos últimos dias. O meu nome é Sérgio Carvalho, estarei convosco durante este fim de semana para vos acompanhar nesta jornada interessantíssima de atletismo. Comigo tenho uma convidada especial. Na sua estreia para o Mundo dos Comentários tem comigo Beatriz Pereira. Olá, muito boa tarde Sérgio, muito boa tarde caros espectadores. É com muito gosto que me encontre aqui com vocês hoje, para da melhor forma possível levar até casa estes grandes campeonatos e que muito prometem. Temos então já o início do campeonato. Estamos a falar consigo já com algumas das provas decorridas. Tivemos já a ocorrência, digamos assim, de provas do desporto adaptado que dentro de breves instantes, e aqui temos chegada pela nossa realização imagens desse concurso que decorreu às 15h aqui no Expo Centro, onde tivemos nesta prova a presença de Miguel Monteiro, o recordista mundial da prova do lançamento do peso, com 11,60m. Apresentou-se aqui também em bom plano. Tivemos Duarte Borges da Associação Cristal da Mocidade dos Açores e David Santos da Associação Jorge Espina. Estes três atletas no género masculino. E depois também a participação de Marta Conceição do Sport Club União Torriense na prova feminina. Aqui a recolha de alguns destes resultados. Miguel Monteiro terá então vencido o atleta da Casa do Povo Mangualdo com 10,86m. Ainda a apurar forma este jovem muito talentoso da região de Mangualdo. Como dissemos, o recordista mundial, não estamos a falar de qualquer atleta. E aqui temos imagens da consagração de Miguel Monteiro. Aqui na imagem está David Santos, que se sagra também campeão na categoria F46. Aqui na imagem está o atleta da Associação Cristal da Mocidade dos Açores. Duarte Borges, que lançou 7,42m e a última cerimónia para a prova feminina com a consagração de Marta Conceição do Sport Club União Torriense. Lançou 6,73m para bater o seu record pessoal e sagra-se campeão nacional da categoria de F46. E faltava referir a categoria do Miguel Monteiro F40 e Duarte Borges F37. Foram então encontrados os primeiros 4 campeões desta grande prova, que são os campeonatos de Portugal, que já tiveram então o seu início. E também fomos vendo aqui fora de câmaras as rondas preliminares dos 60m, que dentro de também alguns instantes passaremos também algumas imagens para que todos os lá em casa possam ter acesso àquilo que aconteceu nessa ronda preliminar. Por agora podemos lançar o repto, caso seja daqui de perto de Pombal, venha até hoje para o centro para acompanhar a prova rainha, digamos assim, neste período de inverno do atletismo nacional, onde temos já, e logo aqui na imagem, duas das grandes caras desta época de inverno, Tiago Luís Pereira e Pedro Aró, mas serão muitas, muitas estrelas a vermos aqui na nossa televisão. Mas, caso seja de perto e tenha interesse, a entrada é livre aqui no Expo Center em Pombal, venha acompanhar bem de perto o atletismo nacional, que também de si precisa, para que os atletas também tenham o máximo de apoio possível. Sim, e muitas destas estrelas que marcarão a sua presença já desde daqui a duas semanas no Campeonato do Mundo de Pista Coberta em Glasgow. Exatamente, Beatriz. Esse é, então, um dos pontos a mais estarmos atentos durante este fim de semana. Este é o fim de semana que marca o fim do período, digamos assim, de obtenção de marcas a contabilizar para esse apuramento. Estamos já quase todos familiarizados com o novo sistema de apuramento dos World Rankings. Resumindo, basicamente, cada marca que os atletas façam, representam o número de pontos, com a variância, digamos assim, que coloca uma vitória. Por exemplo, nestes campeonatos de Portugal, dá um extra de 100 pontos nessa marca para o campeão de Portugal, que, diga-se de passagem, é um boost gigante para a média de alguns atletas. E temos alguns que, mais para a frente, iremos lançar, que estão na calha para ainda competirem nesse fim de semana competitivo dos Campeonatos do Mundo em Pista Coberta ou Pista Curta, no fim de semana de 1 a 3 de Março em Glasgow. E, Beatriz, se pudés, lançamos aqui um bocadinho aquilo que será a perspectiva do nosso calendário, digamos assim, para este primeiro dia. Sim, estamos mesmo prestes a começar com o triplo salto, que começará às 4h05, seguindo-se o peso feminino, às 4h10 e, às 4h15, estaremos com os masculinos da Vara. E, importante referir que, ao longo desta jornada, teremos provas como a final dos 60 metros, por 1.500 os 5.000 metros de marcha masculinos, terminando nos 400 metros, por volta das 6h23 os homens e, às 5h55, as mulheres. Enquanto isso, vamos avançar para a nossa primeira apresentação do dia. Vamos avançar para o triplo salto. O primeiro atleta que estava ali na sua imagem era Oresto Bulac, do Clube da Areia de São João. O segundo atleta é Almir dos Santos, o atleta brasileiro que se tem baseado aqui em Portugal, sob orientação do professor José Uva. Do grupo de esportivo de Cavadas, é Elvio Almeida. Aqui, na imagem do Sporting com Portugal, estava Tiago Luís Pereira. Está muito perto, muito perto daquilo que é uma possível qualificação para este Campeonato do Mundo em pista coberta. 17 metros e 2, esta temporada, é um atleta que mostrou estar em muito, muito boa forma no último fim de semana, vencendo o triplo salto e o salto em altura. E o último atleta a ser apresentado é Bruno Pinto, do Clube de Pedro Pessoa. E é aqui um alinhamento que coloca dois atletas com recordes pessoais acima dos 17 metros em rota de colisão. É importantíssimo para Tiago Luís Pereira vencer e sagrar-se Campeão de Portugal, mas seria também muito importante confirmar aquilo que vimos no último fim de semana, uma possibilidade de vermos aqui um salto acima dos 17 metros seria a cereja no topo do bolo, uma vez que o Tiago Luís Pereira está apenas a um lugar dessa qualificação, digamos assim, por World Ranking para a prova do triplo salto. Entram apenas 16 atletas para essa prova e uma marca para podermos estar atentos. Uma vez que o Tiago mostrou estar nessa forma ainda este fim de semana passado, de poder saltar acima dos 17 metros aqui em Pombal, 17 metros e 25 dariam uma qualificação por marca direta ao Tiago Luís Pereira, ainda que não consideremos que seja a única forma de entrar, claro. É bastante provável que o Tiago consiga uma média das 5 marcas suficiente para entrar neste campeonato do mundo. No entanto, temos que lançar, claro, a informação que, ao mesmo tempo que temos os campeonatos de Portugal em Portugal, todos os outros países também concentram esta prova no último fim de semana do período para darem esta oportunidade para todos os atletas competirem na sua, ou melhor, aproximando sempre a sua melhor forma de sempre para tentarem aproximar e garantir este carimbo, digamos assim, para os campeonatos do mundo. Vamos ficar então com o ensaio de abertura de Tiago Luís Pereira, o atleta do Sporting Clube Portugal. E o campeão em Vigo. Ele que, claro, ao que tudo indica, não terá grande dificuldade em garantir essa vitória e revalidação do título, mas vamos ficar então com aqui o primeiro momento deste triplo salto. Veremos se Tiago Luís Pereira pode já colocar aqui uma marca interessantíssima. Bom ensaio aqui do Tiago, a aproximar já os 17 metros, e veja-se aqui as primeiras impressões do Tiago é que está à procura de algo mais ainda. Ainda bem longe da tábua de chamada, toca ligeiramente ali no limite da tábua. O Tiago, com estes 17 metros e 2 alcançados esta temporada, subiu à quarta posição dos melhores de sempre nesta prova do triplo salto. 16 metros e 82 é já uma marca muito interessante para o Tiago Luís Pereira lançar aqui o seu concurso. Seguimos agora com o ensaio de Bruno Pinto. Bruno Pinto é um atleta que vimos em épocas transatas na casa do Benfica de Faro, agora com novas cores no Clube Pedro Pessoa. É um atleta com recorde pessoal bem aproximado aos 15 metros. Estará aqui também a pensar em discutir, claro, um lugar de medalha, uma vez que Ores Polak também é um atleta ucraniano. Sim, ele que se aproximou da marca dos 15 metros já a esta época, portanto, com todas as possibilidades para o fazer hoje nestes campeonatos. Estamos então com os momentos iniciais deste campeonato. Lançar também lá para casa, caso tenham interesse em acompanhar as startlists, resultados e algumas informações referentes a esta prova. Para isso, têm apenas que aceder ao site fpacompetições.pt e escolher o separador referente aos campeonatos de Portugal em pista coberta e terão lá bastantes informações sobre esta prova. E lançar também, claro, repto para seguirem as plataformas de comunicação da Federação Portuguesa do Atletismo, onde lhes farão chegar, claro, impressões bem próximas dos atletas dentro da pista para também acompanhar. Vamos então passar à apresentação do peso feminino e vemos nas imagens Iliana Bandeira do Sport Lisboa e Benfica. Terceira classificada na época transata, 18 metros e 47 esta temporada. Do Jardim da Serra, Francis Leine Serra. Récord pessoal acima dos 17 metros. Está a voltar a boa forma a Francis Leine. Do Sporting Club Braga, Ksenia Yetsenko. Récord pessoal 12 metros esta temporada. Do Sporting Club Portugal, Jéssica Inchudo. Jéssica Inchudo é a vice-campeã em título desta disciplina. 18 metros e 47 é o recorde pessoal da Jéssica e está também em muito boa posição para garantir esta qualificação. E do grupo recreativo do Airense, Inês Carreira. 12 metros e 21 é o recorde pessoal da atleta do Airense. Este é um embate que vimos acontecer no último fim de semana e é um embate importante, uma vez que, no caso, a Jéssica está em lugares de qualificação por World Ranking, mas não terá aqui tarefa fácil, digamos assim, para vencer a Iliana Bandeira. Esta é uma prova que tem estado em excelente plano nos últimos anos. Tem-nos dado bastantes alegrias esta prova do lançamento do peso. e, nessa prova do Campeonato do Mundo de Pista Coberta, tem a Oriol Domomão como a terceira atleta a entrar diretamente para esse lote de atletas. No entanto, sabemos de antemão que a Oriol não estará presente nesse Campeonato do Mundo, uma vez que vai passando período de lesão. Então, veremos se podemos juntar aqui, pelo menos, uma atleta para ter acesso a esse campeonato. Ensaio de abertura para a Iliana, aqui com um lançamento um pouco acima dos 16 metros e 50. A Iliana que tem progredido bastante também na última temporada. Aqui um compasso de espera para a medição do primeiro ensaio do concurso. 16 metros e 70 para a Iliana. Algo longe do que produziu já esta temporada. Sim, ela que na época passada foi segunda no Campeonato Mundial Universitário no Pesco. Avançamos para a Francis Lane Serra. O candidato às medalhas. Ensaio também bastante seguro para a atleta do Jardim da Serra. Esta temporada já 16 metros e 44. Ela que também atravessou um período de ausência por lesão, digamos assim. E tem voltado bem agora em fases mais recentes. Quando vamos já para o segundo ensaio de Tiago Luís Pereira. Ih, mais um ensaio aqui acima dos 16 metros e 50. Pareceu desequilibrar-se um pouco o atleta leonino ali na última fase do salto. Talvez porque tinha percebido o ligeiro toque na tábua de chamada. Ensaio nulo para Tiago Luís Pereira. Aqui na imagem está a atleta do Sporting Clube de Braga, Kseni Yad 5. Ensaio aqui a rondar os 11 metros para a atleta bracarense. Teremos em breve a apresentação da vara masculina. Que tem o início marcado para as 4h15. E vamos ficar aqui com o lançamento da Jéssica Enxu. Ensaio importante aqui para a Jéssica estabilizar no concurso. Veremos se mete já aqui uma boa marca. Aproximar aqui os 18 metros. Muito bom ensaio para a Jéssica Enxu. Vai estando aqui na expectativa a Jéssica. irá passar diretamente para a liderança do concurso. Ela que vai estando aqui com o seu técnico, já de algumas épocas desta parte, Luís Herédio Costa. 17 metros e 45, passa para a primeira posição deste concurso. Quando, Beatriz, vamos passar para a apresentação desta prova que nos fez delirar no último fim de semana. vamos avançar para o salto com vara masculino. É verdade. Temos então as imagens do Jardim da Serra, Guilherme Almeida. 4 metros e 50 de recorde pessoal na época transata. Pelo Sporting Clube Portugal, Carlos Pitra. Vice-campeão em título, 5 metros e 42 é o seu recorde pessoal. Desventa de Vigalense, Diogo Mineses. 4 metros e 60 esta temporada, mais 10 centímetros é o seu recorde pessoal. O Sporting Clube em Pica, Pedro Varol. É o atleta que nos fez delirar no último fim de semana. 5 metros e 82 é o novo recorde nacional e marca direta para os Jogos Olímpicos. Do Grecas, Celso Almeida. 4 metros e 70 esta temporada. Do Sporting Clube Portugal, Gonçalo Olva. 4 metros e 95 é o recorde pessoal do atleta Leonino. Do Thomas Athletics, Manuel Dias. 4 metros e 81 para este especialista do Decato. Do grupo disputivo independente de Setúbal, Edi Maia. Dispensa apresentações, foi recordista nacional desta disciplina. E do Sporting Lisboa e Benfica, Rodrigo Alcobia. É o recordista nacional de sub-20 desta disciplina em pista coberta. Vai dando o ar que podemos ter aqui uma linha grave de sucessão aqui no Salto com Vara. Claro, os três atletas orientados por Pedro Pinto prometem tentar aqui uma tripla para o treinador Lisboeta. Rodrigo Alcobia bateu então esse recorde nacional e recorde pessoal. Quando temos aqui um excelente ensaio da Eliana. Já acima dos 8 metros. Ela vai dando aqui algumas indicações que ainda não foi aquilo que ela procura, claro. Ela que vai aqui ao encontro de Vladimir Zinchenko. Ainda assim, ar bastante calmo. 18 metros e 12 para a Eliana. Reclama aqui a primeira posição para já. E estamos aqui a construir um excelente ensaio, um excelente concurso. Assim é que é. Veremos que até onde pode parar este concurso. Esperemos que ainda alguns centímetros ou algum metro mais à frente seria incrível. Aqui nas imagens, a Francis Lane de Serra a progredir aqui, talvez um pouco mais neste concurso. Ensaio nulo para a atleta do Jardim da Serra. E a dizendo, estes três atletas, o Pedro Guaró, o Carlos Pitra e o Rodrigo Alcobia, têm estado em bom plano esta temporada. Já os três acima dos 5 metros e 20, claro. E o ponto alto deste grupo, claro, o Pedro Guaró. No entanto, é de saudar aqui Edi Maia no retorno às pistas. Já há algumas provas. Mas assaltar 5 metros e 20 esta temporada promete aqui uma nova vida, digamos assim. Este esperantíssimo atleta que foi a recordista nacional até ao ano de 2013. O seu recorde pessoal é 5 metros e 70, tanto indoor como outdoor. Voltamos para o triplo salto. É o terceiro ensaio de Tiago Luís Pereira. Há um momento que Jéssica Enxudo também vai tentando responder. Vai melhorar aqui o seu ensaio. Aqui novamente Tiago Luís Pereira a aproximar os 17 metros, mas ainda não será nesta ocasião. Ele vai estando ali com a Adela Rinaga, o seu colega de clube. 17 metros e 61 para a Jéssica Enxudo. A melhorar ligeiramente. Continua então na segunda posição do concurso do lançamento do peso. E o Tiago Luís Pereira a melhorar aqui um centímetro. Mas com certeza não vai baixar os braços aqui o Tiago. Vai tendo ali algumas indicações então do Abdel. Este campeonato do mundo, claro que fomos lançando ligeiramente na introdução deste campeonato. É um campeonato no formato bastante restrito, digamos assim, naquilo que permite o acesso às várias atletas. Já vamos terminar então esse pensamento. Iliana Bandeira para o terceiro ensaio. E novamente aqui a aproximar os 18 metros. Agora parecia um pouco aquém dessa linha. Dizia, é um campeonato algo restrito naquilo que são as vagas para acesso a esse campeonato. Uma vez que vemos em várias provas apenas 16 vagas disponíveis. E como vemos uma atleta ou duas atletas do nível da Iliana Bandeira quando lança de 18 metros e 11 no seu terceiro ensaio e da Jéssica que podem ficar de fora de um campeonato do mundo. Mostra muito aquilo que é a exigência para poderem ter acesso a este tipo de competições. E mostra também o bom trabalho que vem vindo a ser desenvolvido em Portugal para vários atletas também estarem nesse lote de atletas. Agora sim, vai progredir no concurso a France Island Serra. Aproximar aqui um pouco mais a linha dos 16 metros. Ela que vai estando então na terceira posição deste concurso. Melhora a sua marca para 15 metros. G59. Aqui na imagem está novamente Ksenia Yatse. Este lançamento aqui a parecer um pouco aquém do seu primeiro ensaio. 11 metros e 31 para a atleta do Sporting Clube de Braga. E vamos novamente para a Jéssica Enxudo tentar responder à marca de liderança de Iliana Bandeira. Ela que na Taça da Europa de lançamentos em 2023 venceu no peso. É uma atleta com já algumas medalhas no seu percurso. Aqui um lançamento novamente a rondar aquilo que tinha produzido. E a anular. É de facto, como ia dizendo, uma atleta que tem no seu palmarés já algumas medalhas a nível europeu. Nomeadamente então essa vitória na Taça da Europa de lançamentos. Mas tem também recentemente medalha nos campeonatos ibero-americanos em 2022. É uma atleta que já tem bastante experiência neste tipo de competições. Com certeza estará ali a ferver para espreitar aqui a liderança. Mas até ao momento, Iliana Bandeira, muito bem aqui neste concurso de lançamento do peso. Entretanto, na prova do salto com vara, que já teve início, a fasquia está colocada a 3,90 metros. Será expectável que vários atletas não saltem estas fasquias iniciais. Apenas Guilherme Almeida está em concurso neste momento. E agora um lançamento novo para a atleta do Sport Club Braille. Apenas Guilherme Almeida está em concurso. Vamos aguardando aqui a medição desta marca da Ksenia Yattsin, no seu quarto ensaio. E vemos nas imagens os atletas dos 60 metros já a prepararem-se para a final. Sendo em conta que as iluminatórias já decorreram, mas momentos antes da final iremos passar os clipes das suas iluminatórias. É uma grande final que está ali, já acaba por desvendar um pouco o que irá acontecer ou o que terá acontecido nas iluminatórias. Mas já lá iremos. Enquanto isso, ficamos aqui no triplo salto. Nesta prova do triplo salto, liderança claro para Tiago Luís Pereira com 16 metros e 83 centímetros. Na segunda posição vai seguindo o atleta que está na imagem Bruno Pinto, 14 metros e 46. E na terceira posição segue Elvio Almeida com 14 metros e 19. Temos aqui a indicação que Almir dos Santos não terá iniciado o concurso. Esperemos que esteja tudo bem com o atleta brasileiro. Aqui vai então o atleta do clube Pedro Pessoa. Bom ensaio aqui a aproximar os 15 metros. Ele que tinha prescindido ali do seu terceiro ensaio. Este é então um concurso que está em ritmo elevadíssimo. Claro, apenas 4 atletas a efetuarem os seus saltos com a ausência de Almir dos Santos. Ele que vai estando aqui, também perto do Abdel e do Danilo Almeida, que esteve também em excelente plano no dia de ontem, no dia do Campeonato Nacional de Clubes. 14,96 metros para o Bruno Pinto. Apenas a 4 centímetros dessa marca dos 15 metros. O próximo atleta a saltar está já aqui na nossa imagem, é Orest Bulac. O atleta experiente ucraniano do Areias de São João está com 13,57 metros. Aqui há algum compasso de espera, uma vez que Diogo Menezes ia tentando ali uma fasquia a 4 metros e 10. Sem grandes problemas, também já passou de Guilherme Almeida. Quando vamos rapidamente para Jéssica Enxudo. Quarto ensaio para a atleta Leonina. Está a fazer moça ali naquela parte do colchão, a Jéssica. Parece que todos os ensaios caírem ali naquela zona. Mas com certeza terá algo guardado aqui a atleta Leonina para, em última instância, ainda tentar o título. Nesta segunda parte da prova, claro, a partir do quarto ensaio as atletas lançam por ordem inversa. Por isso, primazia de resposta para a Eliana Bandeira. 17,42 metros para a atleta do Sporting Clube de Portugal. E vamos então para o quarto ensaio de Eliana Bandeira. Aqui, agora um pouco aquém dos 18 metros. Se ela própria anula este ensaio. Estando na liderança, é claro, algo que irá acontecer. Quando temos aqui a recolha das imagens da fase eliminatória dos 60 metros. Em que na primeira eliminatória, tivemos vitória de Carlos Nascimento com 6 segundos e 72 centésimos. E a recorde sol para David Landim, 6 segundos e 86 centésimos. Na segunda eliminatória, venceu o Delvis Santos com 6,85 metros. Seguindo-se Igor Oliveira com 6,90 metros. E o repescado Paulo Oliveira do Maia Atlético Clube. E aqui na terceira série, vitória para o atleta brasileiro. Luís Gabriel Silva, 6 segundos e 79 centésimos. André Prazeres para reclamar lugar de apuramento direto. 6 segundos e 82 centésimos. E Frederico Corvillo na terceira posição com 6,87. E chegamos então ao momento de encontrarmos o homem mais rápido de Portugal. Na pista coberta, claro. E deu muito boas indicações. Carlos Nascimento, que desde cedo... Desde cedo não teve oposição para a fase iluminatória. Estamos então na pista 1, o Tomás Diniz, do Maia Atlético Clube. Tomás Diniz, 6,90 na fase iluminatória. É o novo recorde pessoal para o atleta orientado pelo professor José Barros. Na pista 2, pelo suporte, um clube de Portugal, Igor Oliveira. É o recordista mundial dos 100 metros do desporto adaptado. 6 segundos e 90 centésimos na fase iluminatória. Na pista 3, pelo suporte Lisboa e Benfica, André Prazeres. 6 segundos e 82 centésimos nas iluminatórias. É o terceiro da edição do ano passado. Na pista 4, pelo suporte em clube de Portugal, Carlos Nascimento. É o campeão nacional em título. 6 segundos e 72 na fase iluminatória. 6 segundos e 69 esta temporada. 6 segundos e 62 é o seu recorde pessoal. Na pista 5, do suporte Lisboa e Benfica, David Landim. Record pessoal acabadinho de fazer. 6 segundos e 86 centésimos para o atleta que foi internacional por Portugal no DNA Endorse. Na pista 6, pelo suporte em clube de Portugal, Delvis Santos. Belvis Santos, especialista da prova dos 200 metros. Foi segundo na época transata. 6 segundos e 71 centésimos é o seu recorde pessoal. Na pista 7, pelo suporte Lisboa e Benfica, Federico Corvelo. 6 segundos e 70 centésimos é o seu recorde pessoal. E na pista 8, pelo meio atleta e clube, Paulo Pereira. Paulo Pereira, 6 segundos e 80 centésimos. Conseguiu repescagem na fase iluminatória e na extremis. 6 segundos e 90 centésimos correu já este jovem orientado pela professora Cristina Regalo. E que grande final temos aqui para encontrar então o homem mais rápido de Portugal. deu todo o arco de ser superior Carlos Nascimento. No entanto, não descartar tanto Delvis Santos como André Prazeres. O campeão nacional dos 100 metros na época de 2023. é um atleta que a todo momento pode surpreender. 6 segundos e 73 centésimos de recorde pessoal para o André. Mas, grande favoritismo para o atleta que está na pista número 4, Carlos Nascimento. Tudo a postos para a partida. Partida válida para a finalíssima dos 60 metros. Tem muito bem Carlos Nascimento e está já na frente. Não há dúvidas. Vitória e título para Carlos Nascimento. 6'64. Que boa marca para o Carlos. 6'78. Segunda posição para André Prazeres. Na segunda posição e David Landim. 6'79. Novo recorde pessoal para o atleta do Suporte Lisboa e Benfica. E que corrida tivemos aqui já para iniciar em altas naquilo que diz respeito às provas muito rápidas. e 6'64. Melhor marca da temporada. Apenas a dois centésimos. Veja só. Saiu muito bem dos blocos. Carlos Nascimento. David Landim. Foi apanhando a boleia ali do Carlos. E excelente marca para o atleta sub-20. Carlos Nascimento aqui junto de Mariana António. E é então mais um título para o atleta leonino Carlos Nascimento. Passa agora a ter 6 títulos no que diz respeito a campeonatos de Portugal em pista coberta. É o seu quarto título em sucessão. E ficou apenas a 4 centésimos do recorde destes campeonatos. Quando vamos novamente para o triplo salto, vamos para o quinto ensaio de Tiago Luís Pereira. Ele dispensou o seu quarto ensaio. Ia não conseguir melhorar. Ali a sofrer um pouco na fase da recepção do AWP, Tiago Luís Pereira. Mas ainda um último ensaio para tentar ultrapassar os 17 metros que consideramos poder ser bem possível no dia de hoje para este atleta. que nos tem dado muitas alegrias e parece não querer que essas alegrias acabem. Claro, está em grande progressão o atleta do Sporting Clube de Portugal. 16 metros e 66. Mostra aqui um bom concurso o Tiago Luís Pereira. Estava aqui com alguma curiosidade, Beatriz, em relação a esta marca do David Landim, sendo que é um atleta sub-20, passa a ser o segundo melhor sub-20 de sempre em pista coberta. Apenas atrás de Carlos Nascimento, claro. Carlos Nascimento é o recordista nacional desta disciplina, com 6'73 desde 2013. E temos então uma subida aqui do David Landim. Era quinto até à chegada a esta prova. Nesse ranking passa à segunda posição. E sendo que já no próximo fim de semana temos em perspectiva os campeonatos nacionais sub-20, o David Landim mostra aqui também um bom estado de forma para o seu momento alto colar. será nesse campeonato, mas temos já aqui um atleta sub-20 a subir ao pódio nestes campeonatos de Portugal, o que mostra também a força da nossa formação neste setor da velocidade jovem. É que no peso, penso que o lançamento não foi mostrado, mas Jessica Enxudo passou para a frente com 18 metros e 25. Olha, importantíssima essa ultrapassagem de Jessica Enxudo. De facto não estava à par. 18 metros e 25 é uma excelente marca para a Jessica e veremos se a Eliana Bandeira pode ainda responder. Um último ensaio para todas as atletas. Está tudo em aberto. Aqui na imagem está Inês Carreira. Bom ensaio aqui, novamente a aproximar os 12 metros. Ensaio nulo para a atleta do Eirense. Vai ficar na quarta posição. Quando temos aqui, na nossa imagem, Francis Lane Serra, lugar no pódio garantido. Vai estando com 16 metros e 10, a atleta da formação madeirense, do Jardim da Serra, claro. Aqui um ensaio menos bem conseguido para a Francis Lane. Mais um ensaio nulo para a atleta da Associação Jardim da Serra. Terceiro lugar garantido para a Francis Lane e mais uma medalha para esta presença acídua em lugares de medalha nestes campeonatos. Ela que tem também já alguns títulos nesta disciplina de lançamento do peso. Vamos então para mais um momento importante. Último ensaio para a Eliana Bandeira. Tentar bater os 18 metros e 25 de Jessica Enxudo. E bom ensaio ali a queimar a linha dos 18 metros. Parece não ser suficiente para contestar os 18 metros e 25 da Jessica. Mas excelente concurso. Duas atletas aqui acima dos 18 metros. É confirmação, claro, que este setor, esta disciplina, está em muito boas mãos no plano internacional. Quando vemos aqui também imagem bonita. Eliana com o seu técnico. 17 metros e 97. Veja só. 17, 97. 18, 11 e 18, 12. Quando vamos para lançamento de consagração para Jessica Enxudo. E lanço lá para casa que parece-me que poderá ter garantido aqui um passaporte para Glasgow com esta vitória e esta marca. Vamos ao último ensaio. Bom ensaio aqui novamente. Ali a linha estaria ali um pouco deslocada no setor. Vamos aguardar com expectativa para ver esta medição do último ensaio. Enquanto isso vamos para o último ensaio de Tiago Luís Pereira no triplo salto. E agora aproxima novamente os 17 metros. Mas agradecer aqui todo o apoio do público. Ensaio novo para o Tiago Luís Pereira. E ficamos também com muita expectativa que o Tiago tenha garantido essa qualificação para Glasgow. Este é o terceiro título em sucessão para o Tiago Luís Pereira. Ele que vai entrando na história desta disciplina do triplo salto. Esta disciplina que tem também um atleta qualificado diretamente por marca que é o Pedro Pablo Pichardo. Que ainda não vimos em ação esta temporada. E agora estamos a ver as eliminatórias dos 60 metros femininos. Em que na primeira eliminatória tivemos apuradas a Rosalina Santos com 7.40. Patrícia Rodrigues com 7.61 e Lourdes Oliveira repescada com 7.68. Na segunda eliminatória vitória para Tamiris de Lis. Ela que não terá direito a estar na final por ser uma atleta brasileira. Beatriz Andrade e Joana Dias também diretamente para a final. Na terceira eliminatória vitória para Goretti Semedo que igualmente não estará neste alinhamento para a final. Qualificação direta para Iris Silva e Beatriz Castelhano. 7 segundos e 63 para a Beatriz que é uma atleta ainda sub-20. Avançamos então para a apresentação da segunda grande final destes campeonatos de Portugal. Vamos a isso. Temos então na pista número 1 do Sporting Clube Portugal Lourdes Oliveira. Ela que ao que tudo indica não estará ali apresentada na partida. Na pista número 2 Beatriz Castelhano do Arneirense. 7 segundos e 63 nas eliminatórias. Muito perto do seu recorde pessoal. Na pista número 3 do Sporting Clube em Benfica Iris Silva. Iris Silva, atleta sub-23, 7 segundos e 51, igualou o seu recorde pessoal e melhor marca desta presente temporada. Na pista número 4 do Sporting Clube Portugal, Rosalina Santos. Rosalina Santos, 7 segundos e 40 centésimos nas eliminatórias. Foi segunda classificada com 7 segundos e 24 na última edição destes campeonatos. Na pista número 5 do Sporting Clube Portugal, Patrícia Rodrigues. Patrícia Rodrigues, também bem na primeira eliminatória, 7 segundos e 61 centésimos. Na pista número 6 também do Sporting Clube Portugal, Beatriz Andrade. Record de pessoal acabadinho de fazer no Campeonato Nacional de Clubes, 7 segundos e 42 centésimos. Na pista número 6 do Sporting Clube em Benfica, Joana Dias. Mais uma jovem atleta do Clube da Luz. E na pista número 8 temos Carla Gama. Carla Gama experiente esta atleta individual de Lisboa, 7 segundos e 66 centésimos. Ela que tem 7,62 de recorde pessoal. Temos, claro, de destacar a ausência de Loren Basolo nesta prova dos 60 metros. Pode ser um fator importante, uma vez que a Loren estava um pouco acima da cota para entrar nesse campeonato do mundo. Não temos, de facto, grande informação do que se pode ter passado com a recordista nacional desta disciplina. Mas deixa aqui portas abertas para a Rosalina Santos ser campeã de Portugal. Não descartando depois muito talento jovem que temos aqui nesta grande final. Partida válida para a grande final. Saiu na frente a Rosalina Santos e vai abrindo vantagem. E a vitória para a Rosalina Santos. E atenção aqui ao cronómetro. Parece ser um pouco mais rápido do que terá corrido nas eliminatórias. 7,36 segundos e 66 centésimos. É, então, título confirmado para a atleta Leonina. E depois, ali, a segunda posição para a Beatriz de Andrade. 7,47 segundos. Terceira posição dada a Beatriz Castelhano. Vamos aguardar para esta confirmação. Uma vez que parecia bem adiantada ali a Iris Silva. Vamos aguardar aqui mais alguns instantes para confirmar estes resultados. Aqui temos, então, a repetição desta grande final. Saiu ali com alguma vantagem a Rosalina Santos dos blocos. E é uma atleta fortíssima nesta distância. E, ao que tudo indica, terceira posição ex-eco para a Beatriz Castelhano e a Iris Silva. Ah, exatamente. Agora, confirmação. Iris Silva, terceira posição. A Beatriz estava mesmo na sexta posição, aliás. Ainda vão sendo feitos ali alguns ajustes pela equipa do Potofinis. E é, então, o primeiro título alcançado na pista coberta para a Rosalina Santos. Ela que escreve o seu nome no livro dos vencedores, dos grandes campeões desta prova dos 60 metros. E temos aqui, também, já os resultados finais da prova do lançamento do peso. Que viu, então, vencer a Jéssica Enxudo com 18 metros e 25. Ela que alcança o seu terceiro título nesta disciplina. Ela que tinha vencido em 2017 e depois em 2018. E volta agora a vencer em 2024. Segunda posição para a Iliana Bandeira. Muito bom concurso. Da atleta do Sport de Lisboa fica de 18 metros e 12 centímetros. E terceira posição para a Francis de Lancerre com 16 metros e 10. Aqui na imagem estão, então, os resultados finais do triplo salto. Vitória para o Tiago Luís Pereira com 16 metros e 83. Segunda posição para o Bruno Pinto do Clube Pedro Pessoa com 14 metros e 96. E terceira posição para a Elvio Almeida do Grupo Despertivo de Cavadas com 14 metros e 19 centímetros. No salto com o Vara, Sérgio, estamos neste momento com a fasquia a 4 metros e 30. E para já passou Diogo Menezes, Celso Almeida, Manuel Dias e Guilherme Almeida. Dispensou a fasquia a 4 metros e 30. Vai subindo, então, a par e passo esta fasquia para... Acho que é inevitável. Uma prova que, com certeza, lá em casa terão muita expectativa. Depois de já termos visto bater recorde nacional por duas ocasiões esta temporada, Pedro Baró. É muito grande a expectativa do que poderá fazer este jovem talento madeirense. Mas promete ainda demorar algum tempo até iniciar o seu concurso. Vão estando aqui alguns atletas também nessa condição. Temos também aqui algumas imagens da nossa bancada. Boa disposição e programa de família também aqui no Expo Centro em Pombal. O Guilherme Almeida, que dispensou o último salto, a última tentativa, a 4 metros e 30, tem como melhor da sua temporada precisamente 4 metros e 30. Portanto, a apostar todas as suas fichas no seu último, próximo ensaio. Sim, o Guilherme, que é um atleta especialista das provas combinadas, com certeza estará em modo de preparação para o campeonato nacional dessa disciplina, das provas combinadas, que irá acontecer em simultâneo com o campeonato nacional de sub-23, ou seja, no mesmo fim de semana, e por isso são todos momentos de competição importantes para estes atletas, tanto o Guilherme como o próprio Emanuel Dias. São atletas que vão em fase de preparação, e mais no inverno, refugiam-se um pouco nesta prova do salto com vara, claro, com perspectiva de melhorar o seu total de pontos nessa prova, mas vemos constantemente isto a acontecer para atletas do decátilo, no caso do heptátilo e depois do decátilo. Vamos avançar para a prova dos 1500 metros masculinos, temos duas séries para o nosso programa competitivo, aqui em representação do Sport Comércio de Salgueiro está João Marques, recorde pessoal de 3 minutos, 53 segundos e 23 centésimos. Temos agora do My Athletic Club Samuel Rios, com recorde pessoal de 3'51'82. Aqui na imagem está da Casa do Povo Mangual, Cristiano Pereira, atleta de desporto adaptado, já com muita experiência internacional, aqui dos jovens unidos, num ideal, está Lionel Alves, do Sporting Club Portugal Alexandre Lucas, com recorde pessoal de 3'54'76. Recentemente transferido da Associação de Leiria para o Sporting Club Portugal, e do Atlético da Povo está José Ezevedo, para fechar esta primeira série dos 1500 metros masculinos. Ora, partida válida para esta primeira série dos 1500 metros, vai-se colocando já na cabeça da corrida Samuel Rios. Samuel aqui a assumir as despesas iniciais da corrida. Samuel que vai provocando aqui o esticar deste grupo, já vai ficando ali Lionel Alves um pouco afastado deste grupo. Cristiano Pereira vai, também ele, despreitando ali a liderança desta corrida. O Samuel que nos campeonatos nacionais universitários já este ano foi terceiro classificado, nos 800 metros. Atleta também recentemente transferido para a formação do My Athletic Club, ele que militava na Associação Água de Pena da Madeira, na época transata. Os atletas vão rodando aqui a um ritmo entre os 31 e 32 segundos por volta, no caso por cada 200 metros. Alexandre Lucas ali bem na expectativa, apenas seguindo o ritmo imposto por Samuel Rios. Mas parece-se estar a diminuir um pouco aqui o ritmo, é exatamente a indicação que nos dá. Passagem na última volta, 33 segundos. Passagem ali aos 800 metros de prova, um pouco aproximar ali os 2 minutos e 10 segundos. E é sinal para Alexandre Lucas passar para a frente da corrida. E o Samuel a aproveitar a boleia. Passagem aos 1000 metros ali a queimar os 2 minutos e 42 segundos. E o Samuel a aproveitar a boleia. Grupo que deixa picar Cristiano Pereira rapidamente para trás. Vem fazendo aqui uma boa prova o José Zevedo. Vai seguindo ali na cauda do grupo. E a entrada agora para a última volta. Esticão na frente de Alexandre Lucas. É um atleta já com vários títulos nos calões jovens. Vai tentando fugir aqui a Samuel Rios. Resposta do atleta meiato. Samuel que cada vez se aproxima mais e vão entrar colados na reta da meta. E Samuel Rios a passar e a passar mesmo. Vencendo esta série dos 1500 metros masculinos. Com o tempo de 4-0-4 aproximadamente. Chega agora a Cristiano Pereira. A linha de meta. Vitória então nesta primeira série para Samuel Rios. Vamos aguardando aqui o tempo do atleta do My Athletic Club. 3'58-71. Segunda posição para Alexandre Lucas. 3'59-05. E depois terceira posição para o atleta do Salgueiros. João Marques. Quando temos já aqui no canto da nossa imagem. Os atletas que estarão na segunda série. E que segunda série temos aqui em perspectiva. Com. Claro. Incontornável figura nesta temporada. Isaac Nader. Bateu já o recorde nacional. Desta disciplina. Esta temporada. E é um dos melhores do mundo. Da atualidade. Nesta distância. Já lá iremos com certeza. Vamos. Enquanto isso. Dar aqui um salto ao salto com vara. Salto de redundância. Onde temos aqui algumas imagens de Edi Maia. Já em preparação. A fasquia está ainda a 4 metros. E 45. Mas os atletas vão já ultimando os seus preparativos. Vemos ali. Claro que na imagem. Carlos Pitra. Aqui do lado direito. Ali do lado esquerdo do Edi Maia. Está Rodrigo Alcobia. Boa disposição aqui do Edi Maia nas nossas imagens. Mas ele que, como fomos avançando, recorde pessoal 5 metros e 70. Acrescenta, acrescenta muito aqui nesta disciplina que tem progredido agora. Nas últimas duas, três temporadas, bastante naquilo que é o desenvolvimento da nossa modalidade. É um atleta que, veja só, tem seis títulos nesta prova indoor do salto com vara. Aqui primeiro derruba 4 metros e 60 de Diogo Menezes. Esta aqui é a sua melhor marca da temporada? Exatamente. E está apenas a 10 centímetros do seu recorde pessoal. O Diogo que vimos também em bom plano na prova do Campeonato Nacional de Clubs. Claro, esses 4,60 vêm exatamente dessa prova. Mas é um atleta que também parece poder colocar mais alguns centímetros. Ele que vai ali de encontro ao Tomé Agostinho, que é o seu técnico. E ali, naquela imagem, vimos também a Gonçalo Gomes e Tiago Madureira, que são exatamente os treinadores de Guilherme Almeida e a Manuel Dias, os especialistas das provas combinadas, que vão também sendo presença assídua ali naquela zona da pista do Expo Centro. que, diga-se de passagem, ainda tem espaço para si. Caso seja aqui de perto de Pombal, venha até o Expo Centro, venha até Pombal apoiar o atletismo. Os atletas estão a entregar excelentes momentos. E parece-me que, de todo, iremos ficar por aqui. Temos ainda muita, muita ação. E surpresas para desvendar, com certeza, que são características deste tipo de campeonatos, deste tipo de provas. Os atletas estão sempre preparados para darem o seu melhor. Vamos agora ficar, então, com a tentativa de Celso Almeida. para a Fasquia a 4,60 metros. Aqui, a tentativa abortada pelo experiente atleta do Greg Casvagos. Quando vamos, então, para a apresentação da série número 2, dos 1.500 metros. Vamos, então, agora, aqui ver nas imagens o grande favorito do Sport Lisboa e Benfica, Isaac Nadez. 3,34,23, é o recorde nacional desta disciplina. O Isaac é, neste momento, o terceiro melhor do mundo nesta temporada. Vemos agora, também, do Sport Lisboa e Benfica, José Carlos Pinto, com o recorde pessoal de 3,37. Do Sporting Clube de Braga, Diogo Rosário. Esteve em mão plano, no último fim de semana, no Nacional de Clubes, ao ser segundo nesta distância. Vimos agora, nas imagens, Vítor Ortiz Rivera. Um atleta de Porto Rico, que estará aqui ao serviço do benefício da prova, digamos assim. Do Sporting Clube de Portugal, é Tomás Silva. Do Jardim da Serra, Eduardo Pestana. Da Juventude Virigalense, está na imagem, David Azevedo. Temos agora, do Sporting Clube de Braga, João Alves Lopes. 3,48 a 98, é o recorde pessoal do atleta bracarense. E, em representação do Clube Deportivo de Feirense, é Nuno Alves. Recorde pessoal, já abaixo dos 3,50, 3,49, 14. Vai progredindo, também, este jovem atleta da região de Aveiro. Vamos, então, com grande expectativa para esta prova dos 1.500 metros. Partida válida, então, para esta prova dos 1.500 metros. E temos, de facto, informação prévia de um objetivo de passagem aos 1.000 metros em 2 minutos e 25 segundos. Imposto, claro, por Vítor Ortiz Rivera. É um atleta que vai, estando em Barcelona, em modo de preparação para as suas competições. É um atleta que tem já experiência. Militou durante vários anos nos Estados Unidos. E vai, estando aqui ao serviço de, ao que tudo indica, José Carlos Pinto, que vai seguindo, de forma atenta, o ritmo imposto pelo atleta porto-riquenho. Isaac Nader, como seria de esperar, já qualificado diretamente para Glasgow, vai ficando ali na expectativa. e, sendo ele, claro, um terminador nato, terá todo o interesse em ser campeão de Portugal e continuar a escrever linhas no livro dos campeões, claro. Vai baixando aqui um pouco o ritmo nesta última volta Ainda um pouco abaixo dos 30 segundos por volta Mas ainda em boa passagem, digamos assim Ali um pouco abaixo dos 1.56 aos 800 metros Vai lutando ali o atleta de Porto Rico para continuar aqui na frente Parece confortável o José Carlos Pinto aqui nas costas do atleta de Porto Rico Estar atentos aqui à passagem Aqui um pouco acima, um segundinho acima do objetivo 2.26 aos 1000 metros E agora está lançada a corrida para José Carlos Pinto e Isaac Nader Que se destacam largamente de todos os restantes E é expectável que aconteça rapidamente um ataque de Isaac Nader Exatamente vai passar direito para a liderança desta prova dos 1.500 metros E confere os sinais de José Carlos Pinto Que não parece ir ao choque Entrada para a última volta Faltam exatamente 200 metros para descobrirmos o campeão E Isaac Nader vai abrindo a vantagem para José Carlos Pinto E é terrível quando o Isaac sente isto Sente que já venceu e veja só Festejando, vai abrindo a liderança Isaac Nader está nos últimos 40 metros de prova E vai vencer o atleta do Sporto de Boa Benfica E excelente vitória E veja só Que marca, que marca de Isaac Nader Em claro abrandamento Nos últimos 50 metros de prova Podia muito bem ter batido aqui o recorde dos campeonatos Continua a dar grandes sinais De excelente forma Isaac Nader chega ao seu quinto título Um atleta muito jovem 3'39'46 É uma gigante marca de Isaac Nader 3'41'38 Esteve bem José Carlos Pinto O Isaac a ficar a menos de um segundo Do recorde dos campeonatos Que é 3'38'85 De Rui Silva Continua a senda De perseguição Digamos assim Dos recordes No entanto Não pareceu de todo importante Para Isaac Nader Perseguir esse recorde Claro, o Isaac está numa missão Um pouco maior do que isso Nesta temporada E está confirmado Para o campeonato do mundo É com certeza Uma das grandes esperanças de Portugal Para a obtenção de uma medalha Nesse campeonato Sendo que Sendo que Sendo um campeonato Existem muitas outras Questões a descobrir E vamos aguardar Com expectativa O máximo que podemos fazer É estar Do lado do Isaac Para o aplaudir Em todos os espaços Desta carreira Enquanto isso Cerimónia protocolar Referente à prova Dos 60 metros masculinos Cerimónia Aqui Presidida Por Gina Domingues Vereadora Da Câmara Municipal De Pombal Juntamente com Jorge Vieira Presidente da Federação Portuguesa Na terceira posição E grande recorde pessoal Subiu à segunda posição Dos melhores de sempre Dos melhores sub-20 de sempre Com recorde pessoal 6 segundos e 79 centésimos Representa o Sporting do Boa Mifica David Landim Na segunda posição Com 6 segundos e 78 centésimos Também do Sporting do Boa Mifica André Prazeres E para o lugar mais alto do pódio Podemos dizer que Não teve grande oposição 6 segundos e 64 centésimos É uma grande marca Para o atleta do Sporting Clube Portugal Carlos Nascimento Que chega Portanto ao seu sexto título Nesta distância dos 60 metros Dos campeonatos de Portugal Indoor Felizade Não E se calhar, Beatriz, neste entretempo damos alguma perspectiva do que é o calendário ou o nosso programa horário. Nos próximos... na próxima hora, por exemplo, para também todos que estiverem lá em casa que estejam por dentro daquilo que ainda existe para descobrirmos, sendo que têm toda essa informação disponível na plataforma fpacompetições.pt escolhendo o separador referente aos campeonatos de Portugal, mas... Então, nós teremos mesmo dentro de breve momentos a final dos 1500 metros femininos que irão seguir os 5000 metros de marcha masculinos por volta das 5h30 onde também teremos a apresentação da altura feminina. Mais perto das 6h às 5h55 teremos o comprimento feminino e às 5h57 os 3000 metros de marcha femininos. E depois, para finalizar então esta jornada, duas corridas que prometem imenso, não saia daí, temos duas das caras que estão a colocar o atletismo português no mapa europeu e mundial. Estamos a falar, claro, das provas dos 400 metros. Vamos com grande expectativa para essa prova. E aqui víamos uma muito boa tentativa de Celso Almeida a 4 metros e 60. Infelizmente, a fasquia não lá picou. Fim de concurso para o atleta do Greg Casvagos. Temos então agora a apresentação para os 1500 metros femininos. Em representação do Olímpico Pianense está Joana Gomes. Vemos agora nas imagens Sara Inácio. Sara Inácio, campeã nacional da milha na edição inaugural desse campeonato. Do Sporting Clube Portugal, Beatriz Azevedo. Tem vários títulos jovens, já esta talentosa atleta do Sporting Clube Portugal. Do Clube São Salvador do Campo é a Ana Marinho, recentemente transferida, vinda da Escola Rosa Oliveira. Do Jardim da Serra, Joana Soares. Joana Soares, terceira classificada na época transata, nesta prova dos... Aliás, terceira classificada na prova dos 3000 metros. Do Juventud de Vidigalense, Sofia Duarte. Sofia Duarte vem dando cartas na prova mais curta dos 800 metros, uma atleta orientada pelo João Bernardo. Do Meio Atleta e Clube, Maria Adelino. Em excelente plano, esta jovem atleta do Meio Atleta e Clube é uma atleta orientada por Carlos Monteiro. Do Sporting Clube Portugal, Marta Casta. 4'33'59', vai progredindo também esta atleta leonina. E da União Despertiva da Várzea, Lara Machado. Lara Machado, 4'31'14' de recorde pessoal na última temporada. É uma atleta que tem já várias medalhas também em escalões jovens. Vamos, então, para esta série única dos 1500 metros. Que vê, claro, quase que não precisa de ser referido a ausências importantes para esta prova dos 1500 metros. E, Beatriz, sendo também uma prova que tu fazes, se quiseres falar um bocadinho sobre essas ausências, eram de facto ausências que não estávamos muito à espera. Sim, é de todo uma surpresa enorme. Mas também para as atletas em competição uma grande oportunidade para terem medalhas num campeonato tão importante como este, que são os campeonatos de Portugal, é mesmo uma grande oportunidade, mas uma grande surpresa de atletas como Salomé e Patrícia Silva não estarem presentes cá hoje. Elas que estão também inscritas para a prova dos 800 metros, nós veremos se poderemos ter a presença de alguma delas nessa prova dos 800 metros. Isto porque, como o íamos lançando, todas estas provas em campeonatos de Portugal têm um peso importantíssimo naquilo que são as classificações, ou melhor, o novo sistema de classificação para grandes competições. E os atletas acabam por tomar algumas decisões em tentativa de benefício de possíveis grandes resultados para os colocarem bem em cima nessas tabelas de classificação. Enquanto isso, vai estando aqui Sara Inácio na frente desta corrida dos 1500 metros, mas pelotão muito compacto ainda, o que demonstra que o ritmo não será assim tão elevado. E todas estas atletas em competição têm tempos de entrada muito semelhantes, portanto tudo indica que será uma prova disputada até ao último metro. Sim, e nestes moldes será uma corrida que abre possibilidades para atletas mais rápidas, como fomos referindo à atleta da Juventude Vidigalense, a Sofia Duarte, que vai aproximando agora à frente. Sendo uma prova lançada em bases lentas, é uma atleta a ter muito em conta, fomos vendo em épocas transatas Beatriz Azevedo também a surpreender várias atletas em últimas voltas, em fases finais de competição. A Maria Adelino tem estado também muito bem nesta fase inicial da temporada, vai estando ali na quarta posição. A própria Sara Inácio mostrou estar muito bem no último fim de semana, aqui no Campeonato Nacional de Clubes. Passagem aos mil metros em 3 minutos e 3 segundos. E um tempo a rondar, ou um tempo em perspectiva para a chegada, a rondar os 3.30, os 3.31, por isso bem na gama de valores confortável para algumas destas atletas, ou melhor, marcas de record pessoal para algumas, mas algo que podem correr e disputar a corrida. E a Sofia Duarte agora assumir as despesas da corrida. Vamos entrar então para a última volta dos 1.500 metros. Sofia Duarte ganha ali um par de metros de vantagem sobre a sua concorrência. E a Maria Adelino aqui a ter um ataque fortíssimo. E a reta final para os 1.500 metros. E trepeçou Sofia Duarte. E vitória e título para Maria Adelino, do My Athletic Club. E surpresa para a atleta orientada por Carlos Monteiro. Ela própria está aqui um pouco surpreendida. Mas, como lançamos, seria uma prova muito aberta. 4'29, 62 para a atleta do My Athletic Club. Atleta ainda sub-20, lembre-se só. Campeada de Portugal dos 1.500 metros. Está encontrada. Segunda posição para Sofia Duarte, que em fases finais tropeçou e avançou Maria Adelino para o título. E terceira posição para a Beatriz Acevedo. Exatamente as três atletas que lançávamos como potenciais ameaças em fases finais aqui a avançarem para lugares de medalha deixaram Sara Inácio na quarta posição. 4 minutos 30 segundos e 80 centésimos. E temos aqui um pódio nos campeonatos de Portugal em que duas das atletas são ainda júniores. Isto é mesmo um álbum inédito. E, claro, tínhamos que lançar... Claro, a Beatriz Pereira é colega de treino de Maria Adelino. Claro, podemos lançar aqui... Qual é o sabor de poderes ver alguém que acompanhas diariamente a chegar a um título? É um dos títulos que todos os atletas ambicionam. É verdade. Está a ser até difícil para mim de controlar a emoção porque eu treino efetivamente todos os dias com a Maria e vê-la ser capaz de demonstrar na pista tudo aquilo que ela tem trabalhado é fenomenal e fico tão contente como se ficaria se fosse comigo e fenomenal mesmo. Muito bem. Subiu então a fasquia para 4 metros e 75. Está aqui em dificuldades. Manuel Dias tem ainda uma tentativa para ultrapassar esta fasquia. Entrou já em competição Gonçalo Uva e já ultrapassou os 4 metros e 75. Entretanto, fomos perdendo Celso Almeida, Diogo Menezes a 4 metros e 60 e Guilherme Almeida a 4 metros e 30. E aqui temos na imagem o recordista nacional de sub-20, Rodrigo Alquebia. Um primeiro derrubo a 4 metros e 75. é algo que frequentemente se vê aqui nas provas dos saltos verticais. Muitas vezes estes atletas que vão estando digamos assim parados à espera de entrar em competição precisam aqui de um, dois saltos para adaptação. e vimos isso com o Pedro Aró no último fim de semana e vimos também já por várias vezes o Carlos Pitra a falhar o primeiro ensaio e depois a engrenar para excelentes competições. Esperemos que Rodrigo Alquebia possa encontrar aqui também um ensaio válido rapidamente. Quando temos aqui na nossa imagem mais uma cerimônia protocolar esta dos 60 metros referente ao desporto adaptado. Cerimónia presidida por Paulo Bernardo Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Esta é uma cerimónia protocolar referente à categoria T12 do desporto adaptado. Na segunda posição com 8 segundos e 98 centésimos em representação do Sporting Clube de Braga sobe ao pódio Márcia Araújo juntamente com Vera Castro a sua guia e a grande campeã nacional é a sua irmã 8 segundos e 74 centésimos também do Sporting Clube de Braga é a Sara Araújo que sobe ao pódio com Francisca Silva que é também a sua guia. Encontramos-se então mais uma campeã de Portugal e a pouco e pouco vamos descobrindo aquilo que será a galeria dos muitos campeões de Portugal que temos para descobrir no dia de hoje e também no dia de amanhã. Volto novamente a lançar caso hoje não esteja por perto mas amanhã queira vir até ao Expo Center em Pombal vem a ver atletismo vem a acompanhar os melhores atletas nacionais da atualidade com certeza terá espetáculo garantido aqui no centro no centro do país vamos vendo aqui boa disposição das atletas do salto em altura em fase final de preparação para esta competição quando avançamos para mais uma cerimónia protocolar a esta dos 60 metros femininos novamente presidida por Paulo Bernardo vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Sobe então à segunda posição no pódio Beatriz Andrade do Sporting Clube de Portugal com a marca de 7'47 E ao lugar mais alto do pódio sobe mesmo Rosalina Santos do Sporting Clube de Portugal com a marca de 7'36 a confirmar o seu favoritismo completo então mais um pódio os nossos parabéns para Iris Silva Beatriz Andrade e Rosalina Santos a Rosalina Santos então a chegar ao seu primeiro título nesta disciplina dos 60 metros e e a tornar-se então campeã de Portugal queremos então agora dentro de breve momentos a apresentação dos 5 mil metros de marcha masculinos esta é uma prova que vem sendo dominada por um atleta que é incontornável neste neste cenário da marcha mas já lá iremos vamos então para a apresentação em representação do Clube de Atletismo de Marinha Grande está Tiago Sucena jovem atleta transferido agora para esta formação do Distrito de Leiria do Sporting Lisboa e Benfica Rui Coelho foi segundo na época transata nesta distância do Clube de Areias São João é João Sustelo do Sporting Clube Portugal vemos agora Tiago Ramos Tiago Ramos três vezes internacional nas últimas três temporadas duas vezes num campeonato da Europa e uma vez num campeonato do mundo da associação Água de Pena está João Afonso Olim do CPT Sobral Terceira João Pedro Vieira do Penta Clube da Covilhã Amaro Teixeira experiente atleta nesta disciplina da marcha do Jardim da Serra vemos agora Manuel Marques Manuel Marques que já tem um título nacional na sua carreira do Centro de Atletismo de Ceia Bruno Coelho e do Sporting Clube Portugal João Vieira João Vieira 41 títulos é o total do atleta incontornável neste panorama da marcha são 10 já só indoor nesta prova dos 5 mil metros de marcha é o segundo melhor de sempre nesta o segundo melhor de sempre nacional nesta prova dos 5 mil metros de marcha mostrou estar muito bem este atleta nascido em 1976 veja-se só tem muitos mais anos de carreira do que aliás por acaso será um facto curioso mas será eu penso que será o atleta mais velho a competir aqui nos campeonatos de Portugal e tem claras chances de passar os 10 títulos para o 11 por aquilo que vimos fazer há bem pouco tempo no campeonato nacional de clubes a vencer o Rui Coelho aqui temos Tiago Ramos ao ataque ele que não esteve nessa competição claro porque os clubes têm apenas um lugar disponível por disciplina essa pode ser também uma imagem importante de passagem de testemunho ainda que o João Vieira tem tem bastante tem mostrado estar sempre a bom nível e quando é assim não existe linha de meta para este tipo de atletas vamos avançar para a apresentação do salto em altura aqui na imagem do grupo de estudo estreito está Milena Lucena recorde pessoal 1 metro e 58 do Sport Lisboa e Benfica vemos Ana Leite com recorde pessoal de 1 metro e 75 foi segunda na época transata neste campeonato tem estado em muito bom plano esta temporada do Jardim da Serra vemos Bárbara Silva com um recorde pessoal de 1 metro e 63 é mais uma especialista das provas combinadas mais uma atleta orientada por Tiago Madureira do Juventus de Vigalense vemos Nadine de Pires com um recorde pessoal de 1 metro e 58 do Sporting Clube Portugal é Marta Araújo 1 metro e 79 de recorde pessoal venceu há uma semana atrás Ana Leite do Sport Lisboa Benfica o campeonato nacional de clubes do Sport Lisboa Benfica Gabriela Gorenco estará aqui ausente da apresentação do grupo recreativo Eirense Carolina Ribeiro 1 metro e 66 de recorde pessoal desvenda de Vigalense Luana Figueira com 1 metro e 61 de recorde pessoal do Sporting Clube Portugal Mariana Bento com 1 metro e 65 de recorde pessoal tem passado estes períodos de recuperação de lesão Mariana Bento e a pouco e pouco vai voltando às disciplinas do Hebtato ela que é uma das melhores de sempre nessa disciplina do Hebtato com muita expectativa para ver o que poderá fazer aqui Mariana Bento nesta prova de salto na altura saltou já esta temporada acima do 1 metro e 61 poderá estar aqui em discussão de lugares de medalha enquanto isso vemos imagens do primeiro derrubo a 4 metros e 85 de Gonçalo Uva e naquele dado que lançávamos de Rodrigo Alcovia acabou por passar na terceira tentativa a 4 metros e 75 por isso sobresalto ultrapassado pelo jovem atleta Lisboeta e agora esperemos que possa engrenar nesta prova do salto com vara quando temos também aqui na imagem Edi Maia a preparar-se para o seu primeiro o seu primeiro ensaio a sua primeira tentativa neste concurso do salto com vara é a a a a a a a a a Aqui vai então Edi Maia para a sua primeira tentativa a 4 metros e 85. Também primeiro derrubo para o atleta do grupo de esportivo independente de Setúbal. Igual análise aqui para Edi Maia, que terá estado ali fora da competição algum tempo e agora será preciso alguns ajustes para entrar em competição. Consideramos que não será nada de grave neste momento para o experientíssimo especialista do Salto com Vara. O Salto com Vara O Edi Maia que tem 7 títulos nesta prova do Salto com Vara em pista coberta e o último desses 7 títulos foi alcançado em 2016, quando temos aqui o primeiro salto no Salto em altura. Derrubo para a atleta jovem da jogadora de Guigalhães. Aqui vai Gonçalo Uva para a segunda tentativa a 4 metros e 85. Novamente salto nulo para o atleta Leonino. Ele que vai também abrindo possibilidades, digamos assim, já confirmadas como técnico desta prova do Salto com Vara. Primeira tentativa agora de Mariana Vena 1,49 e a passar a fasquia a esta altura. Entrada em concurso bastante conservadora para a atleta do Sporting Clube de Portugal. Bastante margem nesta fasquia a 1,49. Temos aqui também já a informação que Gabriela Gorengo não estará neste concurso. Aqui vai Edi Maia para a segunda tentativa a 4 metros e 85. E agora sim, bem acima desta fasquia a passar facilmente os 4 metros e 85. Veja só, bastante melhor o experimento de atleta. Vai pedindo o apoio do público Gonçalo Uva para a sua última tentativa a 4 metros e 85. Imagem aqui do seu pai José Uva. Está, claro, no apoio ao seu filho. Ele que esta temporada já soltou a 4 metros e 75. Aqui vai então Gonçalo Uva. E ficou muito próximo de passar esta fasquia a 4 metros e 85. Fim de concurso para Gonçalo Uva. Vai ficar à condição na terceira posição. Sendo que falta entrar em concurso. Pedro Guaró. Não será expectável que Gonçalo Uva fique em posições de pódio. Teria que acontecer um desastre a Pedro Guaró. E claro, ainda segue em concurso Rodrigo Alcovia. Que ao momento vai estando na 4ª posição. Pois prescindiu de 4 metros e 85. Vamos avançar para mais uma cerimónia protocolar. Esta do lançamento do peso feminino. Mais uma cerimónia presidida por Paulo Bernardo. Na 3ª posição, com 16 metros e 10. Representa a Associação Jardim da Serra. É Francis Lain de Serra. Na 2ª posição, agora a receber a medalha do Sporting Lisboa e Benfica. Eliana Vandeira. Excelente concurso a 18 metros e 12 centímetros. E no lugar mais alto do pódio, com um ensaio enorme, a 18 metros e 25. Em representação do Sporting Clube Portugal, sobe ao pódio Jéssica Enxudo. Ela que chega a mais um título aqui, nesta prova do lançamento do peso. Na altura, vimos já o salto das duas atletas do Juventude Vidigalense. Luana Figueira, que não passou a fasquia a 1,53 metros. E Nadine Pires, que acabou agora mesmo de conseguir passar a fasquia a esta altura. E prepara-se agora para saltar Carolina Ribeira, a 1,53 metros. E a conseguir passar, a esta altura, a atleta do Grupo Recreativo Airense. A próxima atleta a saltar é Luana Figueira, a 1,53 metros. E agora, bastante confortável, a atleta da Juventude Vidigalense. Fase inicial aqui no concurso do Salto em Altura. Ainda várias atletas para iniciarem os seus concursos. Aqui na imagem está a Mariana Bento. Está bastante fácil. Mariana Bento é estas fasquias. Ela parecia ali um pouco surpreendida. De facto, está a sair rápido do chão a talentosa atleta das provas combinadas. Avança aqui para a 2ª tentativa Milena Lucena. E agora, bem acima desta fasquia. Vai ser agora a 2ª tentativa para a Bárbara Silva. Ainda mais uma tentativa disponível para a Bárbara Silva ultrapassar esta fasquia. Ela que vai aqui de encontro à sua orientação técnica. Vai estando ali Tiago Madureira. Acho que há pouco estava no Salto com Vara, claro, com a saída de concurso de Manuel Dias. Agora viram as suas atenções para o Salto em Altura. O Salto é o Salto com Vara, claro, com a saída de Mariana Bento. Fasquia há 1,53m. E agora, bem melhor a atleta já há alguns anos nesta parte na Associação Jardim da Serra. Ela que nesta época já saltou 1,63m. Voltamos a nossa atenção para o Salto com Vara. E estas são boas indicações, veremos se confirma. Como tínhamos avançado, o Rodrigo Alcubia prescindo de 4,85m vai diretamente para 4,95m. E bom ensaio. Ligeiro toca ali na fase descendente, mas... Bom desenho técnico de Rodrigo Alcubia a 4,95m. E vai subir aqui a algumas posições. Sobe à terceira posição. Isto porque Carlos Pitra e Edi Maia já transpuseram essa fasquia à primeira tentativa também. Seguimos com 3 atletas já em competição. Pedro Buarov vai ultimando os seus preparativos ali ao fundo da imagem para entrar em concurso. Fasquia no salto em altura para 1,57m. Milena Luciana. E novamente ligeiro toque para a atleta da formação madeirense. Mas, salto válido. Está ali também em preparação o concurso do salto em comprimento já em fases finais dessa preparação. E a Bárbara Silva agora a derrubar a fasquia a 1,57m. Ela que em 2022 foi campeã de Portugal no Eptato. E a Bárbara Silva agora a derrubar a fasquia a 1,57m. Prepara-se para assaltar Nadine Pires da Juventude Vidigalense. O primeiro derrubo é esta fasquia para a jovem da Juventude Vidigalense. Voltamos aqui aos 5.000 metros de marcha com a imagem clara da vantagem de João Vieira e entra já isolado na frente da prova, como tem sido a panagem clara. Parece não ter fim este reinado de João Vieira. Ele que é o atleta masculino mais medalhado dos campeonatos. Com 21 em curso. Entra já aqui nos últimos 400 metros de prova João Vieira. E parece vir ali também em bastante bom ritmo o Tiago Ramos. Quando temos aqui na imagem o primeiro derrubo a 5,05m de Carlos Pitra. Primeira tentativa a 1,57m para a Luana Figueira. E novamente salto válido para a Luana. A entrada então para a última volta de João Vieira vai a caminho de mais um título. O gigante do Sporting Clube de Portugal tem aqui uma vantagem de pelo menos 40, 50 metros para Tiago Ramos. Vai, veja só, a caminho do 22º título, João Vieira. E vai aproximando drasticamente Tiago Ramos. Vai fazer uma excelente marca o atleta jovem do Sporting Clube de Portugal. Mas título para João Vieira, atenção aqui para esta marca de Tiago Ramos. Ainda abaixo dos 20 minutos. 19,50, 84 é mais uma boa marca de João Vieira, a melhor marca da presente temporada. 19,52, 99 é recorde pessoal para Tiago Ramos. E vamos tentar aqui rapidamente avaliar a valia desta marca. 3ª posição para Rui Coelho, 20,16, 44. E mais uma posição de medalha para o Rui Coelho. E o Tiago Ramos sobe à 4ª posição dos melhores sub-23 de sempre. Com estes 19,52, 99. O que é uma excelente progressão deste atleta leonino, que mostrou não estar muito longe de poder pensar no título. No entanto, vai ter que aguardar mais algum tempo. São já 22 de João Vieira. E este é também um grande salto de Rodrigo Alcobia. 5,05 metros está na história. E João Vieira, que com este título se aproxima cada vez mais da Maria do Carmo Tavares, que tem 23 títulos nestes campeonatos. E vamos agora passar à cerimônia protocolar. Preside esta cerimônia. Novamente, Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na 3ª posição, com medalha de bronze, representa os jovens unidos num ideal. é Lionel Alves. Atleta da classe T20. Na 2ª posição, com medalha de prata, representa a Casa do Povo Mangualde, é Cristiano Pereira. E no lugar mais alto do pódio, sagrando-se campeão nacional desta classe de T20, representa o Atlético Clube da Pova do Brasil, e salvo ao pódio José de Verde. Senhoras e senhores, o Estado de Portugal! Entretanto, viamos ali derrubo de Carlos Pitra, esta marca dos 5,05 metros, que já ultrapassou em 2ª tentativa, e derrubo na 1ª tentativa de Eddie Maia, a 5,05 metros. continua a aguardar Pedro Guaró. E agora é Eddie Maia a derrubar novamente a fasquia a 5,05 metros. Quando vamos avançar para mais uma apresentação, vamos avançar para a apresentação do salto em comprimento feminino. Aqui na imagem, em representação da Associação Cristal da Mocidade dos Açores, está Ana Filipe, 5,49 metros de recorde pessoal. Do Sporting Clube de Portugal, vemos agora na imagem Jéssica Barreira. Jéssica Barreira, 6,40 metros, recorde pessoal indoor. E tem voltado em excelente plano, esta atleta que vai estando também muito bem disposta. Tem tido uma época sensacional, também na prova dos 60 metros barreiras. Agora nas imagens, Ana Rita Silva, do Jardim da Serra, que tem como recorde pessoal 6,07 metros. 6,02 metros esta temporada, no último fim de semana, no Campeonato Nacional de Clubes. Do Sporting Clube de Portugal, é Belize Veiga, com recorde pessoal de 6,64 metros. 6,64 metros, é o recorde pessoal então da Ivelize, que é campeã em título. Do Sport Lisboa Benfica, Tatiana Pereira, com 6,21 metros de recorde pessoal. É a nova camisola para a jovem atleta, orientada por Francisco Barreto, recordista nacional de sub-20. Do Oliveira do Douro, Vera Monteiro. Vera Monteiro, 5,86 metros de recorde pessoal, e marca igualada esta temporada, para a atleta orientada por Ana Carneiro. E do Grecas, Margarida Figueiredo. 5,77 metros, para a atleta orientada pelo professor António Bessa. Tem mostrado progressão também esta jovem atleta, agora com as camisolas do Grecas Vagos. E agora a derrubar a fasquia, a 1,61 metros, Nadine Pires, da Juventude Vidigalense. 1,61 metros, que será a fasquia de recorde pessoal, para a atleta da Juventude Vidigalense. E vamos para mais uma apresentação, Beatriz, vamos para a apresentação dos 3 mil metros de marcha, femininos, esta prova que também esteve em boa evidência, com uma excelente prestação de Vitória Oliveira, na 1ª Divisão. Hoje juntamos aqui mais algumas boas intervenientes, veremos que mistura sai aqui desta prova dos 3 mil metros de marcha. Vemos então do grupo desportivo estreito, Ana Monteiro. 13,24,84 é o recorde pessoal da Ana. Do Sporting Clube de Braga, Vera Santos. Experientíssima atleta, agora com a camisola do Sporting Clube de Braga, tem dois títulos nesta disciplina. Do Airense, Margarida Sá. Da Academia Arcos de Alves, Juliana Galvão. Do Grecas, Andréia Souza. 14,23,03 é o recorde pessoal da Andréia Souza. Do Sport Lisboa e Benfica, Vitória Oliveira. É campeã nacional em título, subiu à 4ª posição das melhores de sempre, nesta disciplina, no último fim de semana. Também no Sport Lisboa e Benfica, Inês Mendes. É atleta de categoria mundial, ainda do escalão de sub-23, experiência incrível, desta jovem atleta. Da Adrap, Adriana Viveiros. Record pessoal, 13 minutos, 10 segundos e 32 centésimos. É uma atleta também já com experiência no circuito internacional. E do Sport Lisboa e Benfica, Bruna Marques. Recentemente transferida para o Clube da Luz, 13,27,61 é o recorde pessoal da Bruna. E está dada a partida para mais uma competição nestes grandes campeonatos de Portugal. Esta é então uma prova que tem ligeiro favoritismo para não exagerar, para Vitória Oliveira, que deu um passo grande no seu recorde pessoal. Ela que arranca já para a frente da corrida. Veremos se algum dos talentos mais jovens, ali nas mãos de Inês Mendes, Adriana Viveiros, ou mesmo Bruna Marques, podem aproveitar à distância o ritmo imposto por Vitória Oliveira à partida. Existe aqui um gap de um minuto sensivelmente entre o recorde pessoal da Vitória e das restantes intervenientes. No entanto, sabemos e vimos vindo a observar que esta prova da marcha um pouco no que vimos também em relação ao género masculino tem-nos dado muitas alegrias no panorama do atletismo nacional. Vamos agora ver a primeira tentativa de Mariana Vento a 1,61m. Aproxima, então, as esquias mais desafiantes para algumas ou quase todas destas atletas aqui no Salto em Altura e a primeira derruba para a Mariana Vento. Quando vemos no canto da nossa imagem a cerimónia protocular referente aos 1.500m masculinos mais uma cerimónia presidida por Paulo Bernardo. Na terceira posição com 3 minutos 47 segundos e 97 centésimos do Sporting com Portugal sobe ao pódio Tomás Silva. À segunda posição no pódio do Sporting com o Benfica sobe ao pódio José Carlos Pinto. E no lugar mais alto do pódio que demonstração de força do atleta que percorreu a distância entre as 39 46 que representa o Sporting do Boi Benfica é Isaac Nader que promete imenso ainda nesta época de inverno veremos o quão alto pode subir este talento confirmado do meio fundo português é o terceiro na lista dos melhores da temporada nesta distância e o que vimos hoje nessa prova dos 1500 metros é algo gigante. Entretanto teve já início aqui o concurso do salto em comprimento vai-se preparando para saltar Tatiana Pereira abertura de a 5 metros e 91 que vai liderando até ao momento este concurso. aqui em repetição o salto de Tatiana Pereira ainda bem há quem da tábua de chamada e mesmo assim aproximar-se dos 6 metros ela tem como recorde pessoal da presente temporada 6 metros e 21 vai estando já ali junto de Francisco Barreto vimos agora a Edi Maia a derrubar a fasquia a 5 metros e 15 no salto com Vara ele que acabou por passar aquela fasquia de 5 metros e 5 à terceira tentativa o que são excelentes indicadores para esta prova do salto com Vara ainda por iniciar o concurso de João Pedro Baró já ultrapassou esta fasquia Carlos Pitra e a próxima atleta a saltar será Rodrigo Alcobia na altura a 1 metro e 61 já passou a fasquia Ana Leite e Marta Araújo e vemos agora Luana Figueira para a sua segunda tentativa primeiro derrubo a esta fasquia para a atleta da juventude virigalense quando temos no canto inferior da nossa imagem o pódio referente à prova do triplo salto masculino na terceira posição do grupo despedido de cavadas sob o pódio Elvio Almeida na segunda posição do clube Pedro Pessoa 14 metros e 96 foi a marca alcançada por Bruno Pinto e no lugar mais alto do pódio 16 metros e 83 centímetros foi a marca alcançada pelo atleta do Sporting Club Portugal Tiago Luís Pereira que chega agora ao seu terceiro título na história destes campeonatos de Portugal em pista coberta Boa tentativa aqui de Mariana Bento a 1 metro e 61 segundo de ruba é esta fasquia é fasquia para igualar melhor da temporada para a atleta do Sporting Club Portugal Vemos agora nas imagens Edi Maia para a sua segunda tentativa com a fasquia a 5 metros e 15 e eu não consegui passar a esta altura mas ficou bem próximo bem próximo de passar os 5 metros e 15 já nesta ocasião veremos se consegue encontrar uma terceira tentativa válida novamente Edi Maia Vamos então agora ver o segundo salto de ética barreira Bom ensaio já aqui acima dos 6 metros ao que tudo indica para a Jéssica há ensaio para a atleta orientada pelo professor José Uva e prepara-se agora para saltar Ana Rita Silva ela que saltou na sua primeira tentativa 5 metros e 86 estando neste momento estando neste momento na terceira posição é uma atleta que cresce muito neste tipo de campeonato já na Rita Silva e mostrou estar em muito boa forma aqui vai ela para o segundo ensaio a ser nulo parece exatamente ensaio nulo para a Ana Rita Silva mas era aqui um ensaio já a queimar os 6 metros ela que vai perguntando se foi por muito prepara-se para saltar Ivelisse Veiga no salto em cumprimento vai estando agora na segunda posição que vai então a Ivelisse para o segundo ensaio ensaio a rondar os 6 metros e 5 6 metros e 10 para a Ivelisse ainda com alguma margem na taba de chamada para a atleta do Sporting Club de Portugal ela que vai estando aqui ao lado de Cátia Ferreira a sua técnica de já há muitos anos nesta parte ela que vem em busca do seu oitavo título de campeão de Portugal de pista coberta e novamente muito perto o Eddie Maia e este é o fim de concurso para Eddie Maia é de facto motivo de aplauso este retorno que tanto saudamos às nossas transmissões claro do Eddie Maia quando vamos para a recordista nacional de sub-20 Tatiana Pereira 6 metros e 21 nesta temporada vai estando na segunda posição deste concurso aproxima aqui novamente os 6 metros compasso de espera para a obtenção da marca de Tatiana Pereira 6 metros e 9 para a jovem atleta sub-20 e estamos agora a ver o final da prova de 3 mil metros de marcha e só dar nota que o segundo salto da Ipleize foi 6 metros e 11 por isso lidera o concurso e vai estando na segunda posição a Tatiana Pereira e aqui na marcha é já reta de meta para Vitória Oliveira e vai tirar mais alguns centímetros segundos aqui na prova dos 3 mil metros de marcha e grande vitória para Vitória Oliveira volta a sagrar-se campeã de Portugal e vamos aqui conferir também a valia desta marca de Vitória Oliveira vão entrando para a última volta Inês Mendes e Bruna Marques e 12 17 95 fica apenas a 2 centésimos do recorde dos campeonatos ali é dada a indicação que seria a Bruna Marques mas a Bruna tinha ainda mais uma volta para efetuar vamos aguardar também a correção e aqui é dada a 2ª posição para Ana Monteiro e são imagens também bonitas 3ª posição é cair para Inês Mendes e a 4ª posição para Bruna Marques é mais uma excelente marca da Vitória Oliveira aguardamos só confirmação da equipa de fotofinish desta marca ficará ao que tudo indica apenas a 2 centésimos do recorde de Portugal nesta prova dos 3 mil metros de marcha só por isso há a 2ª posição das melhores de sempre nesta distância e mostra que está em grande estado de forma esta atleta agora do Sport das Boa Benfica 309-67 para Ana Monteiro é também um salto gigante no seu recorde pessoal já voltaremos para confirmar esses resultados quando temos na nossa imagem a primeira surpresa destes campeonatos temos a cerimônia protocolar dos 1.500 metros femininos onde temos Paulo Bernardo novamente para entregar medalhas na terceira posição com medalha de bronze com 4 minutos 30 segundos e 78 centésimos representa o Sporting Club Portugal é Beatriz Azevedo na segunda posição dos 90 de Vigalense Sofia Duarte com a marca de 4'30'16 E no lugar mais alto do pódio atenção à linha na história que se escreve 4 minutos 29 segundos e 62 centésimos representa o My Athletic Club sob o pódio Maria Avelino é o primeiro título desta jovem sub-20 do My Athletic Club no palco sénior do Atletismo Nacional Quando voltamos novamente para o salto em cumprimento com Jéssica Barreira aqui com dois ensaios nulos e agora parece ter encontrado um ensaio válido a atleta do Sporting Club de Portugal ela que não estaria em perigo uma vez que estão apenas seis atletas em competição por isso teria automaticamente acesso à fase final deste salto em cumprimento 6 metros de 1 agora para Jéssica Barreira sobe à terceira posição atleta Leonina próxima atleta a saltar Ana Rita Silva prepara-se para a sua terceira o seu terceiro ensaio atleta do Jardim da Serra é uma recente adição a este a este plantel digamos assim da formação madeirense que já já deu vários vários pontos para essa formação do Jardim da Serra que esteve em muito bom plano a subir à terceira posição nos campeonatos nacionais de clubes que é um ensaio menos bem conseguido por parte da Ana Rita aqui com um passo 5 metros e 25 passa diretamente para a liderança do concurso 5 metros e 91 para a Ana Rita Silva vai-se manter na quarta posição deste concurso vem agora a saltar a Brise Veiga fora a sua terceira tentativa ela que neste momento está a liderar o concurso e um salto muito longe ela que vai estando aqui em algumas dificuldades e feliz esperemos que não seja nada muito grave entretanto no salto com o Vara a fasquia sobe para está colocada a 5 metros e 25 claro vimos derrubos de Carlos Pitra e Rodrigo Alcobia apenas os três atletas que lançávamos na antevisão desta prova em concurso no salto em altura a fasquia está colocada a 1 metro e 64 e vamos agora assistir à terceira tentativa de Carolina Ribeiro que já só se encontra em competição com Mariana Vento Ana Leite e Marta Araújo não consegui passar a fasquia de 1 metro e 64 é então o fim de concurso para a Carolina Ribeiro que vai estando na terceira posição aqui na expectativa de uma medalha a atleta que pode estragar esse sonho está aqui na imagem é Mariana Vento vai estando na quarta posição uma última tentativa a 1 metro e 64 vão aguardando Marta Araújo e Ana Leite pois já transpuseram esta fasquia à primeira tentativa quando abre a imagem para Tatiana Pereira este era o seu terceiro ensaio parece não progredir na sua marca de 6 metros e 9 centímetros no saldo em altura vamos então ver quem vai ficar no lugar mais baixo do pódio fim de concurso então para Mariana Vento e a medalha confirmada para Carolina Ribeiro vai agora subir a fasquia neste concurso para Ana Leite e Marta Araújo estamos ansiosos para mais um embate entre estas duas jovens atletas que têm agora aqui a sua possibilidade para se tornarem campeãs de Portugal na ausência de Ana Bela Neto que tem vindo a dominar nos últimos nas últimas temporadas tinha 7 títulos tinha não tem 7 títulos à entrada para esta 38ª edição dos campeonatos de Portugal e agora vamos encontrar uma nova campeã pela primeira vez qualquer que seja uma das vitoriosas vamos avançar para a prova dos 400 metros masculinos esta é a série número 1 na pista número 6 em representação dos treitos está Martim Faustino na pista número 5 da Associação Água Pena está Hugo Silva 48 segundos e 80 centésimos de recorde pessoal na pista número 4 do Sport Comércio e Salgueiros está Nuno Nascimento 48 segundos e 48 centésimos na última temporada é o recorde pessoal do Nuno e na pista número 3 em representação do Clube de Futebol Oliveira Douro é Sandro Baessa tem dado alegrias nos campeonatos internacionais assim é que é de desporto adaptado é um atleta já com bastante experiência ao nível internacional veremos o que pode fazer aqui Sandro Baessa pesquia colocada a 1 metro e 67 do lado direito da nossa imagem e pesquia limpa para Ana Leite tudo aposto para a partida agora partida válida para os 400 metros duas voltas a esta pista do Expo centro esta é a série número 1 desta prova dos 400 metros masculinos quando temos na nossa imagem do lado direito Marta Araújo para o 1 metro e 67 alguma dificuldade ali na corrida de balanço Martim Faustino entra aqui em posição privilegiada para a segunda volta vai fechando no nascimento esta diferença e salto vale para Marta Araújo vamos então para os últimos 50 metros de prova abre no nascimento ao ataque Martim Faustino vai tentando guardar essa vantagem e vitória para Martim Faustino e atenção aqui à marca colocada por Martim Faustino esta temporada 49-98 49-76 é novo recorde pessoal indoor para o atlete orientado por Alexandre Costa mostra-se aqui também algo satisfeito 49-83 para no nascimento melhor marca da presente temporada terceira posição para Sandro Bessa com 50 segundos e 86 centésimos e quarta posição para Hugo Silva com 51-43 entretanto no salto com Vara a Pasquinha continua colocada a 5 metros e 25 para a última tentativa de Rodrigo Alcobia e todos sabem o que isto significa uma passagem de Rodrigo Alcobia representa novo recorde nacional sub 20 nesta disciplina do salto com Vara e estamos todos contigo Rodrigo vamos lá fim de concurso para Rodrigo Alcobia mostra que está ainda em ultimar de preparativos de igual forma terá o seu campeonato na próxima semana em Braga campeonato nacional sub 20 para disputar e poderemos esperar tudo de bom para o Rodrigo Alcobia que alcança aqui mais uma medalha em campeonatos de Portugal será novamente terceiro classificado no salto em altura transpôs a Pasquinha a um 69 Ana Leite e agora entramos no mata-mata Marta Araújo para responder a esta Pasquinha e bem acima atleta vianense do Sporting Clube de Portugal Avançamos então para mais uma cerimónia protocolar esta referente à prova dos 5 milímetros de marcha masculinos novamente medalhas entregues por Paulo Bernardo na terceira posição com 20 minutos 16 segundos e 44 centésimos representa o Sporting o Sport Lisboa e Benfica é Rui Coelho na segunda posição com medalha de prata sobe à quarta posição dos melhores do 23 de sempre 19 minutos 52 segundos e 99 centésimos do Sporting Clube de Portugal é Tiago Ramos e para o lugar mais alto do pódio medalha de ouro com 19 minutos 50 segundos e 84 centésimos é veja só o 22º título do atleta que representa o Sporting Clube de Portugal é João Vieira faz que a salve mais 2 centímetros no salto em altura está agora colocada a 1 metro e 71 ritual de preparação para Ana Leite antes de avançar para a sua primeira tentativa e salto válido para a atleta orientada pelo professor José Barros e hoje pode ser um bom dia aqui para as saltadoras em altura parecem parecem ambas estar a dar boas indicações a estas fasquias e salto válido para Marta Araújo ligeiro toque na fase descendente e estamos a avançar a passos largos para fim de jornada vamos para os 400 metros masculinos esta é a série número 2 e temos na pista número 6 João Pintos do Vendor de Vidi Galeuze 49 segundos e 74 centésimos esta temporada do Clube de Atletismo da Ceia na pista número 5 está Guilherme Paias esteve em bom plano no Nacional de Clubes na pista número 4 do Sport Lisboa e Benfica temos Diogo Barrigana Diogo Barrigana experiência internacional já na época transata 49 segundos e 92 é o seu recorde pessoal e na pista número 3 do Sporting Clube Portugal Rui Serras Rui Serras recentemente transferido do Clube de Atletismo de Brácara e é um dos grandes talentos desta disciplina dos 400 metros 49 segundos e 4 centésimos é o seu recorde pessoal outdoor 49 82 esta temporada tudo apostas para a partida partida válida para a segunda série dos 400 metros masculinos saiu bastante na frente João Pinto vai agora aproximando Rui Serras tentando ameaçar a passagem à corda na frente desta corrida João Pinto vai mesmo reclamar essa posição Luís Serras esforça e recupera a liderança na corrida Diogo Barrigana também a passar para a frente entramos na reta de meta últimos 50 metros com Diogo Barrigana a investir para tentar vencer atenção a Guilherme Faias que vai apertar mas vitória nesta segunda série para Diogo Barrigana o cronómetro mostra 49,5 para o atleta do Sporting Boa e Benfica vamos aguardar a confirmação dessa marca para o Diogo Barrigana e entretanto tivemos momento importante aqui no salto em altura primeiro derrube a 1,73m de Ana Leite veremos se Marta Araújo encontra aqui vantagem pela primeira vez neste concurso de salto em altura e salto com bastante margem de Marta Araújo e é algo que já vimos acontecer na última semana exatamente igual primeiro derrube decisivo no concurso para Ana Leite a 1,73m Marta Araújo coloca-se na liderança veremos se Ana Leite pode responder e confirmação de 49-71 para Diogo Barrigana para novo recorde pessoal do atleta do Sporting Boa e Benfica vamos para Tatiana Pereira no salto em cumprimento quarto ensaio novamente aqui a rondar um ensaio a rondar os 5,80m para a jovem atleta sub-20 e agora vários momentos já acontecerem em sucessão aqui na pista com 3 concursos em desenvolvimento salto em altura feminino e salto em cumprimento feminino e também a prova do salto com Vara faz que está a 5,45m aqui 1,73m para Ana Leite segundo derrube esta fasquia segunda tentativa para Carlos Pitra e segundo segundo derrube não derrube mas segundo ensaio nulo entretanto não tivemos grandes notícias sobre Ivo Lizbega não parece estar preparada para o seu quarto ensaio que são más notícias endereçamos rápidas melhoras para a Ivo Lizbe vamos para o salto com Vara fasquia como tinha avançado 5,45m segunda tentativa para Pedro Aró e segundo derrube esta fasquia para o atleta da formação da luz neste momento vantagem para Pedro Aró uma vez que passou à primeira tentativa 5,25m Carlos Pitra apenas na sua segunda tentativa e voltamos para o salto em altura é a terceira e decisiva tentativa a 1,73m para Ana Leite e salto válido para Ana Leite vai seguir o concurso são bons indicadores aqui no salto em altura e vamos para a fasquia de recorde pessoal da Ana Leite a fasquia irá subir mais 2cm este salto de 1,73m iguala a melhor marca da presente temporada para a atleta que vai ali conferindo com José Barros já lá voltaremos para a decisão desse concurso do salto em altura enquanto isso seguimos nas duas voltas à pista seguimos para a terceira série dos 400m masculinos aqui ensaio que parece algo justo à tábua de Vera Monteiro ao que tudo indica ensaio válido para a atleta do Oliveira de Douro vamos então passar à apresentação da terceira série dos 400m masculinos temos na pista número 6 Duarte Fernandes do Sporting Club Portugal 48 segundos e 20 centésimos é o seu recorde pessoal à Outdoor na pista número 5 temos Bernardo Pereira do Jardim da Serra 48 segundos e 30 centésimos esta temporada é um atleta já internacional por Portugal na pista número 4 Rafael Jorge da Adrap 47 segundos e 75 de recorde pessoal esta temporada ainda não correu esta distância que é a sua distância de eleição do Juventude Vidigalense na pista 3 temos Gabriel Mourinho 48 78 é o recorde pessoal da nova aquisição da Juventude Vidigalense esta temporada e na pista número 2 temos Sporting Club Portugal Rodrigo Caetano Rodrigo Caetano 47 segundos e 80 centésimos de recorde pessoal esta temporada 49 segundos e 2 centésimos mais um atleta orientado por Vítor Zabumba e Adam Ferreira enquanto isso primeiro derrube a 1,75m de Ana Leite e vamos para os blocos com os atletas da série número 3 dos 400m masculinos agora a partida novamente válida para a série número 3 dos 400m tudo muito igual nos 4 atletas que seguem ali na frente quando vemos fim de concurso para Carlos Pitra vai ter que aguardar para ver o que o seu colega da competição pode fazer mas segunda posição garantida passagem 22 segundos e 34 centésimos para Duarte Fernandes na frente desta corrida vai tentando aproximar Bernardo Pereira Bernardo Pereira vai tentando espreitar a liderança e vai abrir para atacar esta série número 3 Duarte Fernandes vai tentando defender e vitória nesta segunda série para Duarte Fernandes é muito boa marca para o atleta do Sporting Club Portugal 48 segundos e 21 centésimos apenas a 1 centésimo do seu recorde pessoal 48 segundos e 34 centésimos para Bernardo Pereira melhor marca da presente temporada era 48 segundos e 30 centésimos e corrida de abertura para Rafael Jorge 48 segundos e 40 centésimos mostra que continua a ser uma estante aposta para esta prova dos 400 metros enquanto isso vimos derrubo de Marta Araújo também na sua primeira tentativa a 1 metro e 75 por isso tudo igual no salto em altura e vamos agora para a segunda tentativa de Ana Leite e ficou bastante próxima de passar já na segunda tentativa uma última tentativa disponível e agora sim acima de 5'45 Pedro Guaró continua no concurso dá-lhe algumas indicações que poderá não estar a 100% Pedro Guaró esperemos que nada de grave segunda tentativa a 1 metro e 75 para Marta Araújo aqui vai então a atleta do Sporting Club Portugal e agora bem acima desta fasquia do 1 metro e 75 e confirma a sua liderança ela que conhece salto igual a sua melhor marca da presente temporada e vai estando aqui com o seu técnico Miguel Rios avançamos para mais uma cerimónia protocolar esta dos 400 metros masculinos referentes à categoria T20 cerimónia novamente presidida por Paulo Bernardo Sobe então ao lugar mais alto do pódio o atleta que percorreu a distância em 50 segundos e 86 centéis mas representa o clube de futebol liberador é Sandro Baessa campeão de Portugal para a categoria T20 do desporto adaptado Dada a indicação Beatriz que o concurso do salto com vara encontra o seu fim vitória para Pedro Boaró com 5 metros e 45 e de facto também alguma preocupação para aquelas últimas imagens que vimos esperemos que esteja tudo bem com o novo recordista de Portugal Pedro Boaró segunda posição para Carlos Pitra com 5 metros e 25 e Rodrigo Alto e a terceira posição com 5 metros e 5 e vamos para a terceira tentativa veremos se a terceira é de vez para Ana Leite e bom salto igual a record pessoal Ana Leite excelente salto e vamos continuar com o concurso ela que foi ali de encontro a Bárbara Silva e temos concurso para nos acompanhar durante mais alguns instantes vamos entretanto para uma daquelas que pode ser a corrida dos campeonatos vamos para a última série dos 400 metros masculinos e temos então na pista 6 do Sport Lisboa e Benfica Erickson Tavares 46 segundos e 95 esta temporada na pista número 5 João Coelho do Sporting Clube Portugal é o recordista nacional da disciplina 46 segundos e 51 centésimos marca que está em tremenda ameaça na pista número 4 Ricardo dos Santos do Sport Lisboa e Benfica 46 a 12 é o seu record pessoal 47 a 52 esta temporada e na pista número 3 Omar Alcativo do Sporting Clube Portugal esteve em grande destaque Omar Alcativo na última temporada 45 segundos e 71 centésimos para bater o recorde nacional de sub-23 são de facto 4 atletas que estão nos melhores de sempre desta disciplina dos 400 metros e atenção ao que pode fazer João Coelho depois da corrida que mostrou no fim de semana transato aqui no campeonato nacional de clubes ficou muito perto desse recorde nacional 46 segundos e 52 centésimos é uma grande corrida que temos aqui para acompanhar partida válida para as duas voltas à pista no género masculino está já ao ataque João Coelho Eric Santavares vai tentando sem referência manter-se perto do recordista nacional vão entrar muito juntos os 4 atletas João Coelho está ao ataque passagem aqui um pouco acima dos 22 segundos 22 e 24 para João Coelho vai abrindo agora a distância para Eric Santavares vai fazendo boa corrida o atleta do Sporting Boa Mimfica mas veja-se aqui distância aberta para João Coelho e está nos últimos metros atenção ao que faz João Coelho atenção e poderá ser muito próximo do recorde nacional é um título confirmado para o atleta do Sporting Clube Portugal 46 segundos e 58 centésimos que é recorde dos campeonatos é então recorde dos campeonatos recorde dos campeonatos que era então pertença do João Coelho na época transata e atira agora aqui bastante tempo nesta marca 46 segundos e 58 centésimos continua a apurar forma o atleta que tem marca direta de qualificação para o campeonato do mundo de Glasgow boa tentativa aqui de Ana Leite a 1,77m mostra ainda poder ultrapassar esta fasquia ela que na presente temporada foi já campeã nacional universitária e prepara-se agora para a sua primeira tentativa ao 1,77m Marta Araújo esta é uma fasquia importante para a Marta uma vez que não tem tentado muito esta fasquia a 1,77m mas subiu alto a atleta Leonina não parece de todo impossível hoje vermos ultrapassada esta fasquia a 1,77m vamos aqui para o salto em comprimento já em fase final deste concurso Tatiana Pereira desceu à terceira posição 6,9m ao seu segundo ensaio e bom ensaio agora aqui parece acima dos 6m esperemos esperemos que seja ensaio válido ao que tudo indica sim vamos aguardar aqui com expectativa a medição deste salto da Tatiana Pereira quando temos também no canto inferior da nossa imagem a cerimónia protocolar dos 3.000 metros de marcha femininos na terceira posição do Sporting do Boa Mipica sob o pódio Inês Mendes na segunda posição do grupo desportivo do estreito com grande record pessoal sobe ao pódio Ana Monteiro e no lugar mais alto do pódio revalidar o seu título em representação do Sporting do Boa Mipica fica Vitória Oliveira 12 minutos 17 segundos e 95 centésimos apenas a 2 centésimos do record nacional e vamos de record nacional para Tatiana Pereira 6 metros e 33 record de sub 20 e a festa para a turma do Francisco Barreto muitos parabéns a Tatiana e ao Francisco novo record nacional e salta para a liderança do concurso veremos o que tem a dizer Jéssica Barreira e agora salto válido para Marta Araújo e explosão de felicidade para atleta Leonina continua então na liderança Marta Araújo e aqui está a imagem que nos dá nota do fim de concurso no salto em cumprimento vitória com o recorde nacional in extremis para Tatiana Pereira 6 metros e 33 continua a subir esta atleta de sua origem na Fundação Salesianos segunda posição para Jéssica Barreira com 6 metros e 17 e terceira posição para Ivo Lisevega com 6 metros e 11 e olha salto válido para Ana Leite recorde pessoal para a atleta do Sport Lisboa e continuamos com emoções altas vamos ter se agora tínhamos fasquia de recorde pessoal para Ana Leite vamos ter fasquia de recorde pessoal para Marta Araújo e veremos se é hoje que temos fasquia acima de 1,80m para alguma destas duas atletas veja-se aqui a importância desta marca para José Vargas e Ana Leite ainda com alguma margem atleta portuense quando avançamos para a última prova do dia avançamos para os 400 metros femininos e temos então na pista 6 Andréa Eliseu do grupo recreativo na pista número 5 temos Jéssica Varela do Areias de São João com 59,58 na pista número 4 temos Geruda Semedo do Sporting Club de Braga com 59,58 de recorde pessoal na pista número 3 vai Celina Peneda com 59,59 dos Arcos de Valdeves e na pista número 2 temos Marta Lobo com 59,74 do Sport Comércio e Salgueiras do Sporting em de para o em em o em 甚 de Tudo após esperar a partida da primeira série. Reformulada aqui a partida para esta primeira série dos 400 metros. Vamos então novamente à partida dos 400 metros femininos, primeira série. Partida válida para a primeira série dos 400 metros femininos. Parece ganhar aqui alguma vantagem André Eliseu nesta primeira série. Que acaba mesmo por ganhar a torda. Passagem ao meio de prova 27 segundos e 44 centésimos. Vem aproximando Jéssica Varela a frente da corrida. Vem trazendo também Jerusa Semedo para cima da meta a decisão. E a vitória vai mesmo sorrir a Jerusa Semedo. Chegada apertada entre Jerusa Semedo e Jéssica Varela. 59 segundos e 25 centésimos para a Jerusa Semedo. Novo recorde pessoal para a atleta Bracarese. 59 segundos e 30 centésimos para a Jéssica Varela. E a terceira posição para a Celina Peneda com 59 segundos e 77 centésimos. E prepara-se então para saltar a noleite. Não parece de todo impossível a passagem a 1,79 metros. O professor José Barros acho que sentiu exatamente o mesmo. Tudo igual. É imagem de confiança do professor José Barros para a sua atleta. Veremos o que pode fazer aqui Marta Araújo. Neste momento tem vantagem neste concurso. Fasquia para igualar recorde pessoal para a atleta orientada por Miguel Rios. E subiu muito alto aqui a pormenor da realização da reação de Miguel Rios. Vamos a ver se não é hoje que temos duas atletas acima de 1,80m. Para tentar cair uns por aqui os para camps nadar com as tintas. Vamos vamos a juntar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá! Vamos, vamos Prepara-se então para saltar a Annalite. Últimos momentos de concentração para a atleta do Sport de Lisboa Benfica. Vamos então para a segunda tentativa e ficou novamente muito próxima. Atenção que está a dar muito boas indicações à Annalite, aqui a 1,79m. Aliás, ambas as atletas deram boas indicações a esta fasquia. Tendo ficado um pouco mais próxima de passar Marta Araújo, procura colocar aqui um ponto nesta disputa do título. Segundo roubo a 1,79m para Marta Araújo e vamos para o salto decisivo. Antes disso, vamos para a segunda série dos 400 metros femininos. Temos então na pista 6, Francisca Silva, do Sporting Clube de Braga, com recorde pessoal de 57,81m. Ela que já esteve ao serviço na prova dos 60 metros, adaptado como guia. Na pista número 5, temos Joana Gameiro, da Juventude Vídeo e Galeu. 57,89m de recorde pessoal. Na pista número 4, temos Maria Pau, do Sporting Clube de Portugal. 58,40m já esta temporada. E na pista número 3, temos Joana Pestana, do Sporting Clube de Portugal. É uma das adições jovens para esta formação leonina. 59 segundos e 12 centésimos esta temporada. Record pessoal, 58 segundos e 85 centésimos na última temporada. E é uma série com talentos muito jovens aqui nesta segunda. Vamos ver quem leva a melhor nesta série dos 400 metros. Partida novamente válida para os 400 metros femininos. Saiu bem a atleta da Juventude Vidigalense, Joana Gameiro. Leva nas suas costas a Maria Pop, que vai mesmo espreitando aqui lugar de liderança. Vêm agora Joana Gameiro e Francisco Cacilva para apertar na liderança, mas Maria Pop defende ali a sua posição na corda. 27 segundos e 47 centésimos para a passagem aos 200 metros. Vai guardando a liderança Maria Pop ainda. Abrem Joana Gameiro e Francisco Cacilva para tentar chegar à frente, mas Maria Pop guarda esta liderança e vence esta segunda série. 58 segundos e 35 centésimos. Novo record pessoal para a atleta leonina. Ela que é também atleta sub-20 e estará com certeza em Braga à procura de uma medalha. 58 segundos e 58 centésimos para a Joana Gameiro. Enquanto isso, o fim de concurso para Ana Leite e também o nosso aplauso para esta prestação de Ana Leite no salto em altura. Vai ser segunda classificada nesta prova do salto em altura. E aqui vemos Marta Araújo vai conferir com o Miguel Rios se a fasquia sobe para 1 metro e 80. É de facto uma possibilidade para a Marta. Já com o título garantido, o primeiro título para a Marta Araújo. E eu penso mesmo que vai subir para 1 metro e 80. Varia de outro sentido. A fasquia avança para 1 metro e 81. Interessante escolha de Marta Araújo. Uma vez que... O record pessoal é 1 metro e 79. À partida, se saltasse 1 metro e 79, subiria à segunda posição das melhores sub-23 de sempre. No entanto, poderá haver aqui alguma motivação para saltar já acima de 1 metro e 80. Veremos o que pode fazer a atleta leonina. Deu todo o ar que é uma fasquia possível. Últimos momentos de preparação para Marta Araújo. E aqui vai a atleta leonina. E a derrubo e fim de concurso. Título confirmado para Marta Araújo. É de facto de saudar a ousadia de tentar uma fasquia a 1 metro e 81, que poderia ser uma marca super interessante. Encontramos então o primeiro título na carreira de Marta Araújo no salto em altura. e escreve também a ela o seu nome na lista dos vencedores de campeonatos de Portugal. Avançamos então para o primeiro título na carreira de Marta Araújo. Agora a terceira série dos 400 metros e estamos já com vista no final da jornada. Mas não saia daí porque temos novamente uma última série dos 400 metros que promete imenso. Já lá iremos para descobrir esse talento. Esse talento não, esse potencial de grande resultado. Como você viu, você já está em frente ao primeiro título na carreira de Marta Araújo. E aí, vamos lá. 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 Que algum compasso espera para a organização da nossa apresentação Mas vamos mesmo avançar para a penúltima apresentação do dia Vamos aí, Subitris E temos então na pista 6 Clara Martinha do Sporting Club de Portugal Internacional por Portugal na última temporada No Campeonato da Europa de Sub-18 56-25 Na pista número 5 temos Inês Alves também do Sporting Club de Portugal 56 segundos e 84 centésimos do Record Pessoal Na pista número 4 temos Bárbara Madeiros do Jardim da Serra 57 segundos e 32 em pista coberta 55-98 para a nova adição do Jardim da Serra E na pista número 3 temos Oceano Conceição do Grecas 57-75 a marca alcançada na última temporada 58-78 esta temporada 57-75 a marca alcançada e 91 em pista coberta 58-79-75 a marca alcançada e 62 em pista coberta 58-87-75 a marca alcançada ebergerột na toda temporada 58-84 55- Normal Elle E mais uma vez, a partida não foi dada, vai ser mostrado o cartão verde. E as atletas vão se realinhar novamente para a partida da 3ª série dos 400 metros femininos. Crescem momentos de tensão aqui no final da jornada no Expo Center em Pombal. Todas as atenções para as atletas que faltam correr. Duas séries de 400 metros para nos levar ao final desta 1ª jornada. Partida válida para a 3ª série dos 400 metros. Saiu bem Inês Alves nas costas de Clara Martinha. Agora a atleta sub-20 vai aumentando o ritmo. Vai entrar claramente na frente desta série. Passagem bastante rápida para a Clara Martinha. 26 segundos e 3 centésimos. Vem fazendo uma boa corrida a Clara Martinha. Veremos se não pode pagar fatura na fase final da mesma. Entra nos últimos 50 metros Clara Martinha. E vai em ritmo para fazer uma excelente marca. E chegada aqui em cima do seu recorde pessoal. 56'44 para a Clara Martinha. Ficou muito próxima do seu recorde pessoal alcançado esta temporada. Corrida interessante para mais uma atleta sub-20. Que será de observar no próximo fim de semana em Braga. 58 segundos e 10 centésimos para Inês Alves. Apenas 58'35 para Bárbara Medeiros. E Beatriz, estando apenas a uma corrida do final desta primeira jornada. Diz-nos lá qual foi aquele momento mais emocionante, na tua opinião, claro, do dia de hoje. Acho que foi o mesmo salto em altura. Com o recorde pessoal da Ana Leite. E acho que foi um bom momento destes campeonatos. Muito bem. Boa resposta. Tem-nos dado excelente espetáculo estes concursos dos saltos verticais. E deixam-nos aqui na pontinha da nossa cadeira a cada salto. E com certeza lá em casa haverá algumas pessoas que também se sentem super empolgadas a cada salto. Vamos avançar para mais uma cerimónia protocolar. Esta do salto com vara masculino. E temos então na terceira posição Rodrigo Alcobia com 5,05 metros. Três tentativas. A recorde nacional 5,25 metros. Não para esta altura, mas quem sabe na próxima semana. Na segunda posição temos do Sporting Clube de Portugal Carlos Pitra com 5,25 metros. E no lugar mais alto do pódio. 5,45 metros. Foi o melhor do dia de hoje. Sabemos que melhores dias virão para o atleta do Sporting Boa Benfica Pedro Buaró. Que se sagra campeão de Portugal. Senhoras e senhores, todos os melhores de Portugal. Este que é o primeiro título de Pedro Buaró no salto com vara indoor. O primeiro de muitos. Temos elevado grau de certeza. Tamanho é o talento deste atleta originário da Madeira. Na nossa imagem está a start list para a última corrida do dia. E de notar, claro, a ausência da recordista nacional, Cátia Azevedo. No entanto, esta prova estará em excelentes mãos. Vamos avançar para a apresentação. Na pista número 6. Fatumata de Aló, do Sport Lisboa e Benfica. 53,68. É o novo recorde pessoal da atleta do Sport Lisboa e Benfica. Na pista número 5 temos Karina Vanetta, do Sporting Clube de Portugal. 54,93. Esta temporada vai aproximando. Está de forma muito bom esta atleta do Sporting Clube de Portugal. Na pista número 4, Juliana Guerreiro, também do Sporting Clube de Portugal. 54,68. É a melhor marca de Juliana Guerreiro na pista curta. E na pista número 3, do Jaume, temos Carolina Duarte. 56,13. De melhor marca de inscrição, a Carolina Duarte, que esteve em excelente plano no fim de semana transato na 2ª Divisão para dar preciosos pontos à Juventude da Praia de Montabrão para se sagrarem campeãs nacionais da 2ª Divisão. Campeã em título, Karina Vanessa. Terá grande oposição pelas duas atletas que estão na pista 6 e 5, Fatmata, Dialó e Juliana Guerreiro. Faz silêncio no Expo Centro em Pombal. Tudo a posto para a partida. Partida válida para a última corrida do dia. São 400 metros, duas voltas. E está em bom ritmo o Fatmata Dialó aqui na pista número 6, sem referência. vai aproximando Karina Vanessa, mas vamos ver quem leva a melhor aqui na entrada para a corda. E aí mesmo a Fatmata, assumindo a liderança destes 400 metros. Passagem ainda abaixo dos 26 segundos, 25,62. É uma excelente passagem para a atleta do Sport Lisboa e o Benfica. Karina Vanessa vai aproximando agora e no encalce de Fatmata Dialó vai tentando controlar o ritmo. Mas Fatmata Dialó vai partir na frente para os últimos 40 metros. Quem será que leva a melhor? Karina Vanessa tenta aproximar, mas Fatmata Dialó vai ser campeã de Portugal. E atenção ao cronómetro. Atenção ao resultado que coloca aqui Fatmata Dialó. 53,75. Dava a sensação que poderia ser melhor do que os seus 53,63. Mas primeiro título em pista curta para a Fatmata Dialó. Segunda posição para Karina Vanessa. Terceira posição para Juliana Guerreiro. 55,90. 53,92 para Karina Vanessa. Melhor marca da presente temporada para a atleta Leonina. E é encontrado por isso mais uma vencedora. E as atletas vão celebrando em conjunto. 53,92 que é novo recorde pessoal indoor para Karina Vanessa. E daí provavelmente a explosão de alegria. ela que sobe uma posição que nas melhores de sempre passa a ser a sétima melhor de sempre nesta disciplina dos 400 metros. E chegamos então ao final desta primeira jornada. faltam-nos apenas alguns momentos de cerimónia de entrega de medalhas. Quando ficamos aqui com algumas imagens da nossa bancada. Edi Maia juntamente com a sua família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Avançamos para mais uma cerimónia protocolar, esta referente à prova que deu o espetáculo, nas palavras de Beatriz Pereira. Nesta primeira jornada é o salto em altura feminino. Na terceira posição temos Carolina Ribeiro, do grupo recreativo Airense, com a marca de 1,61m. Na segunda posição temos Ana Leite, do Sport Lisboa e Benfica, com um recorde pessoal a 1,77m. E na primeira posição, no lugar mais alto do pódio, temos mesmo Marta Araújo, do Sporting Clube de Portugal, com 1,77m. Visivelmente feliz Marta Araújo pelo seu primeiro título no salto em altura em pista curta. Mas que grande batalha tivemos aqui nesta prova do salto em altura. É uma batalha que continuará com mais capítulos, mais para a frente, sendo que as duas atletas são atletas sub-23. E depois prometem, claro, na pista ao ar livre, estar também em disputa. E correção aqui, a Ana Leite é a primeira de sénior. Mas, claro, em pista ao ar livre, estarão várias vezes em situações parecidas estas duas jovens atletas que parecem assumir na ausência de Anabella Neto, que foi campeã em 2023 e levava já sete títulos. Mas, claro, em pista ao ar livre, estarão várias vezes em situações parecidas estas duas jovens atletas. Mas, claro, em pista ao ar livre, estarão várias vezes em situações parecidas estas duas jovens atletas. Mas, claro, em pista ao ar livre, estarão várias vezes em situações parecidas estas duas jovens atletas. Mas, claro, em pista ao ar livre, estarão várias vezes em situações parecidas estas duas jovens atletas. Amém. 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 Avançamos para a cerimónia protocolar referente à prova dos 400 metros femininos. Esta é a cerimónia referente à categoria T13 e é uma cerimónia presidida por Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. E sobe ao pódio então a grande campeã de Portugal, depois de ter corrido 56 segundos e 37 centésimos da juventude operária em Montabrão, é Carolina Duarte. Estão em preparação as restantes cerimónias protocolares. Nós vemos ali algumas das intervenientes no canto inferior da nossa imagem. Então, vamos lá. 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 Avançamos então para mais uma cerimónia protocolar Esta dos 400 metros femininos Novamente Jorge Vieira para entregar medalhas Na terceira posição Com medalha de bronze 55 segundos e 97 segundos E 90 centésimos Representando o Sporting Club Portugal É Juliana Guerreiro Na segunda posição do pódio Temos Karina Vanessa Com 53,92 Do Sporting Club de Portugal Esta que é o seu melhor registro Desta presente temporada E no lugar mais alto do pódio 53 segundos e 75 centésimos Foi a marca da atleta do Sporting Boa Benfica Fatimata Dialogue Se sagra campeã de Portugal Nesta distância e neste campeonato Pela sua primeira vez Escreve ela também O seu nome no livro Dos vencedores destes campeonatos de Portugal O meu nome é ouro O meu nome é o meu nome é Estrella television 이�roid O meu nome é O meu nome é o seu cock Amém. Lançando a segunda jornada, amanhã domingo a partir das 15h45, iniciaremos por volta dessa hora a nossa transmissão, onde teremos, claro, as provas clássicas dos 60 metros barreiras para o género masculino e feminino, a prova do lançamento do peso masculino, comprimento para também o masculino, salto com vara feminino, as provas dos 200 metros para ambos os géneros, salto em altura masculino, depois as provas dos 800 metros, triplo salto 3.000 metros e acabaremos lá bem perto das 19h com as provas de estafeta 4 por 400 metros e Beatriz, é uma pergunta muito fácil, que é qual é a prova que estás mais à espera de ver e porquê? Eu tendo a ser tendenciosa porque amanhã é o dia da minha prova de eleição dos 800 metros, portanto não poderei, se não me desse esta resposta estaria a mentir, é efetivamente a prova pela qual eu mais amuseio, mas os 3.000 metros também serão igualmente bons, certamente. Mas há algum atleta em específico que tens acompanhado e tens interesse em ver em ação amanhã? Tendo em conta que hoje houve bastante surpresas nos confirmados, não poderei ter a certeza se estará a marcar à presença ou não, mas eu tenho muita curiosidade em ver as atletas que estão inscritas nos 800 metros femininos a competir amanhã, efetivamente. Pronto, é efetivamente uma resposta ligeiramente tendenciosa, mas é também a distância sobre qual eu tenho mais conhecimentos. Nenhum problema sobre essa resposta. Vamos avançar para mais uma cerimónia, esta do salto em cumprimento feminino e falavas de surpresas, está aqui uma delas. Cerimónia presidida por Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na terceira posição, com um salto de 6 metros e 11, representa o Sporting Club Portugal, é Ivelisse Veiga, vai mostrando ali algumas dificuldades, por isso endereçamos rápidas melhoras à Ivelisse. Na segunda posição temos Jéssica Barreira, do Sporting Club de Portugal, com um salto a 6 metros e 17. E no lugar mais alto do pódio, 6 metros e 33, é o novo recorde nacional de sub-20 para esta disciplina, para a atleta que agora representa o Sport Lisboa e Benfica, é Tatiana Pereira, a nova campeã de Portugal, em pista curta, para o ano de 2024. Esta marca dos 6 metros e 33, coloca também a Tatiana na terceira posição das melhores Júniores de sempre, em ambas as pistas, pista coberta e pista ao ar livre, e abre grandes perspetivas para uma época de sonho de Tatiana Pereira e Francisco Barreto. Veremos também até onde poderá ir esta dupla, que tem dado muito ar de que o processo está a ser muito bem feito. Fica-nos a faltar uma cerimónia protocolar, já se vão dirigindo ali para a zona de cerimónias os atletas, estamos a falar, claro, da cerimónia protocolar dos 400 metros, e depois faremos um breve, breve resumo daquilo que aconteceu no dia de hoje, para também nos despedirmos de si, sem antes, sem que não antes lancemos o convite para voltar no dia de amanhã, mas já lá iremos. Avançamos então para a última cerimónia desta primeira jornada dos Campeonatos de Portugal em pista curta, é a cerimónia dos 400 metros masculinos, presidida novamente por Jorge Vieira, Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Estamos então na terceira posição, Omar El Khatib, do Sporting Club de Portugal, com uma marca de 47 segundos e 49. Na segunda posição, com 47 segundos e 15 centésimos, representam-se para Lisboa do que significa, salvo ao pódio, Eric Santavares, que confirma aqui o seu bom momento de forma. Mais uma boa mostra de força do atleta orientado por Alexandre Costa. E então no primeiro lugar temos João Coelho, do Sporting Club de Portugal, com a marca de 46 segundos e 59, a confirmar também ele o seu favoritismo, nesta primeira jornada dos Campeonatos de Portugal. Chega ao quinto título este jovem atleta do Sporting Club de Portugal e que época está a fazer João Coelho e vamos ver até onde pode levar o nome de Portugal este atleta que se tem preparado de uma forma incrível neste início de temporada e se calhar avançamos mesmo para a ronda dos resultados dos vencedores da primeira jornada. Começamos pelas provas rápidas, vitória para Rosalina Santos com 7 segundos e 36 é o primeiro título da atleta orientada por Rui Norte. No lado masculino, favoritismo confirmado para Carlos de Nascimento, 6 segundos e 64 centésimos é o sexto título para o Carlos de Nascimento e é a sua segunda melhor marca de sempre. Nos 1500 metros, vitória em jeito de surpresa para Maria Abelino com 4'29", 62. No lado masculino, que grande prova de Isaac Nader, caso tenha perdido. Volte para trás e revisite esta prova e esta vitória de Isaac Nader, 3'39", 46. Abrandar durante os últimos 50 metros. Quinto título para o talentoso atleta Algarvio do Sporting Boi Benfica. No lançamento do peso, grande concurso com Jessica Enxudo a vencer com 18 metros e 25 centímetros. Passo importante na qualificação, na possível qualificação de Jessica Enxudo para o Campeonato do Mundo de Pista Coberta. No salto em altura, vitória para Marta Araújo, sempre à frente no concurso de Ana Leite. De todo modo, grande nota para o recorde pessoal de Ana Leite e parabéns também ao professor José Barros. No salto em cumprimento, Tatiana Pereira venceu em último ensaio com recorde nacional de 6 metros e 33. É um talento enorme que estamos a ver nas mãos de Francisco Barreto. Nos 3 mil metros de marcha, vitória para Vitória Oliveira. Apenas a 2 centésimos do recorde de Portugal nesta distância. E nos 400 metros femininos, vitória para Fatimata de Aló com 53 segundos e 75 centésimos. No que diz respeito ao desporto adaptado feminino, vitória para Sara Araújo com 8 segundos e 74 centésimos. Nos 60 metros, no lançamento do peso, vitória para Marta Conceição com 6 metros e 73 centímetros. E nos 400 metros, vitória para Carolina Duarte com 56 segundos e 37 centésimos nas duas voltas à pista. No triplo salto masculino, mais uma boa prova de Tiago Luís Pereira, ainda que se tenha mostrado não muito satisfeito. 16 metros e 83 metros para o atleta que saltou já, 17 metros e 2. Esta temporada chega ao seu terceiro título nesta distância, nesta disciplina, assim é que é. Nos 5 mil metros de marcha, história que continua a alargar e não muda. Vitória para João Vieira, 19 minutos, 50 segundos e 84 centésimos. 22º título para o Dinosauro do Sporting Clube Portugal, mas foi bem apertado por Tiago Ramos. O atleta sub-23 subiu à 4ª posição dos melhores sub-23 de sempre, 19-52-99. É uma muito boa nota para o jovem atleta leonino. No salto com vara, apenas 5 metros e 45 para o Pedro Baró. Mostrou ali algumas dificuldades. Esperemos que esteja tudo bem com o atleta que se qualificou para os Jogos Olímpicos no último fim de semana. Nos 400 metros, vitória para João Coelho, 46 segundos e 58 centésimos. Record dos campeonatos para o já dominador desta distância nas últimas duas temporadas. No desporto adaptado, vitória para Miguel Monteiro, da Casa de Boto de Mangueldo, com 10 metros e 86 centímetros. Também no lançamento do peso, Duarte Borges, da Associação Cristal da Mocidade dos Açores, 7 metros e 42. E também no lançamento do peso, David Santos, da Associação Jorge Pina, com 9 metros e 53 centímetros. Nos 1500 metros, vitória para José Azevedo, do Atlético Clube da Pova, com 4 minutos, 2 segundos e 16 centésimos. Nos 400 metros, vitória para Sandro Baessa, do Oliveira de Louro, com 50 segundos e 86 centésimos. Deixamos, ao final desta ronda de muito bons resultados, o convite para se juntar a nós, no dia de amanhã, domingo 18 de Fevereiro, para a segunda jornada, que promete igual espetáculo para nos acompanhar a nós e também a si aí em casa. Beatriz Pereira, últimas palavras, antes de nos despedirmos, para também deixarmos que as pessoas lá em casa também vão descansar. Gostaria então, ao final da primeira jornada, de salvar a qualidade do atletismo neste momento em Portugal. É um prazer ter estado aqui com vocês hoje e vemo-nos amanhã. São então as últimas palavras de Beatriz Pereira com Sérgio Carvalho. Volte connosco, volte com o atletismo. Amanhã estaremos cá para levar a segunda jornada dos campeonatos de Portugal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.